O que é o Fórum? Vamos falar mais de uma vez, no mais de dois minutos cada um. Vamos tentar primeiro de que todas as pessoas possam falar, as que tenham naturalmente interesse, falar pelo menos dois minutos e se caso houver tempo as pessoas poderão voltar a intervir e aí calcularemos quanto tempo cada um terá para expor. De qualquer forma, insisto, essa é uma oportunidade de diálogo, de intercâmbio, de conexão, de conhecimento entre nós e, portanto, quanto mais a gente possa falar, melhor. Então, bom, começamos a apresentação, vamos começar pela esquerda, como corresponde, passando para a companheira e eu, repito, para os que não estavam, sou o Pablo Gentili, o coordenador do grupo de trabalho. Quem não tiver o livro pode pedir, todo mundo tem direito a um livro. Bom dia, meu nome é Aparecida, eu sou da cidade de Pirapora do Bom Jesus, sou enfermeira e trabalho na Secretaria da Saúde, na Vigilância Epidemiológica. Bom dia a todos e todas, sou Edson, sou professor de História, é conselheiro regional estadual da POSP e assessor da Secretaria Nacional de Mobilização do PT. Eu sou Antônio Arismar, da cidade de Açailândia, no Maranhão, sou professor de matemática e atualmente coordeno o programa Mais Educação na Secretaria Municipal de Educação de Açailândia, presidente eleito do PT do município. Eu me chamo Lucrenciano, sou da cidade de Montes Claros, em Minas, e sou professor de Filosofia na Rede Estadual e trabalho também na assessoria de deputados aí no Estado. Bom dia, eu sou Simone de Mesquita, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, sou professora alfabetizadora do município de Belfor Roxo, também da Baixada Fluminense, setorial de educação do PT, e sempre milito nessa área da educação, representante de escola no município onde eu trabalho. Sempre digo que eu tenho muito orgulho de ser alfabetizadora, porque é a base de tudo, e espero que seja um excelente trabalho hoje, que contribua para enriquecer muito mais ainda o que eu já penso e acredito a respeito da política educacional. Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou de Diadema, na UBC Paulista, sou professor da Rede Pública Estadual e também professor da ET Lauro Gomes, em São Bernardo. Sou R.E. da APOSP e vamos ver o dia aí como é que vai ser, eu espero que seja bem produtivo. Bom dia a todos, meu nome é Clóvis Almeida, eu sou professor e trabalho na gestão de uma cidade do PT, e Tupéva, a gente faz projeto sócio-educativo na cidade e na região do aglomerado urbano de Jundiaí. Bom dia, meu nome é Lourdes, eu sou de Rio Claro, graduando em pedagogia, até hoje funcionária da Fundação Municipal de Saúde, e a partir de segunda-feira, conselheira tutelar da Ação Social de Rio Claro. Bom dia a todas e todos, eu sou aparecida, sou de Campinas, sou assistente social do Hospital das Clínicas da Unicamp. Bom dia a todos e todas, eu sou de Guarulhos, o meu nome é Irineu, sou advogado na área criminal e gestor no terceiro setor. Bom dia, meu nome é Jani Moté, sou jornalista, graduado em gestão pública, há 22 anos agente legislativo da Câmara Municipal de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, e, a partir do dia 6, secretária de Organização e Informação Política do PT Angra. Eu sou Thalita Roncolato, sou de Araras, anterior de São Paulo, tenho o movimento Roda de Políticas lá, sou do Leaché de Ansan, sou professora alfabetizadora e sou petista. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Juan, sou do município de Araruama, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Sou pedagogo e atuo no movimento de cultura negra, assumindo lá a presidência, eu estou do trabalho lá de movimentação, articulação desse grupo. Bom dia a todos e a todas, eu sou o Márcio Oliveira, advogado de Araruama, Rio de Janeiro, e sou assessor no município de Maricá, Rio de Janeiro. Bom dia, meu nome é Jairo Colossal, apesar do tamanho, o sobrenome pelo menos. Eu sou formado em Ciências Sociais, professor de Sociologia não atuante no momento, estou na assessoria do professor Tito, que é deputado estadual aqui de São Paulo. Sou de Sumaré, região de Campinas, onde tive, inclusive, a felicidade de atuar como secretário de Educação durante a primeira gestão do PT na cidade. Sou José Carlinho Ferreira, sou cientista social também, professor de Sociologia e de Ciência Política, e sou assessor da bancada do PT no Espírito Santo. Bom dia, meu nome é Rivelino Zaro Pelon, sou advogado, atuo com os movimentos sociais, CPT, MST, na região do sul do Pará. Bom dia a todos e todas, eu sou Sebastião, sou de Itacoaquecetuba, São Paulo, e sou assessor parlamentar, vereador Edson Moura, do PT. Bom dia, eu sou Carlos de Botucatu, São Paulo, eu fui presidente do PT nos últimos anos, nos últimos seis anos, e faço parte das SEBs, Comunidades Eclesiais de Bases, em Botucatu. Bom dia a todos, eu sou a Maria do Socorro, sou do município de Mauá, BC Paulista, sou assistente social de formação, mas atuo como assessora de relações comunitárias no Legislativo de Mauá. Bom dia, meu nome é Sandra, sou assistente social, concursada do Estado e atualmente liberada como secretária de junta da Secretaria de Assistência Social do município de Mauá. Sou Timóteo, sou médico, hoje estou em Brasília, coordenando dois projetos, o Provab e o Mais Médicos, lá no Ministério da Saúde. Eu sou Edenilson, sou guarda municipal americana, formado em História e Pedagogia, com pós-graduação em Educação Especial. Bom dia, meu nome é Marta, sou professora, militante do Partido dos Trabalhadores há 20 anos, depois de muita luta conseguimos chegar, com que o nosso município alcançasse a gestão municipal, e hoje eu sou secretária de Educação da cidade de Maricá, Rio de Janeiro. Aliás, tem uma pessoa aqui de Maricá, né? Prazer. Meu nome é Yara, eu sou professora, atuo também na área de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, estou na Secretaria de Educação e coordeno o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e da Criança e Adolescente. Sou de São Paulo, extremo da Zona Leste, Itaim Paulista. Bom dia a todos, meu nome é Eric, sou aqui da capital mesmo, sou professor de Sociologia da Rede Pública. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Ângelo, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou professor, cientista social, e tenho atuação como conselheiro em um Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Marçal de Souza, na capital. Bom dia a todos, meu nome é Valdinei, sou professor da Rede Pública no estado de São Paulo, aqui na capital, e R.E. da POS, militante do PT, do Diretório de Guaraná. Bom dia a todos e a todas, eu sou Lene Teixeira, vereadora na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, generadora, é claro, do PT. Também pedagoga, e estou aqui fazendo o curso de pós-graduação em gestão pública pela fundação. Bom dia aos companheiros e companheiras, eu sou Eduardo, da cidade de Jandira, aqui de São Paulo, formado em História, muito tempo fora da sala de aula, mas militando na alfabetização de adulto. Trabalho ainda hoje na administração municipal de Jandira, tive a oportunidade de trabalhar com a Salete, lá nos Direitos Humanos, em Brasília, trabalhei também com o Arlindo, que é o deputado que eu apoio, em Brasília também, e tenho a experiência, um desejo de aprofundar mais um pouco a questão educacional, porque eu sinto que é uma das políticas mais importantes no município, e muitas vezes a gente não consegue aprofundar. Bom dia, eu sou Kátia Dudique, trabalho na Flaxo Brasil, sou pedagoga aqui de São Paulo, e trabalho com mobilização social. Bom dia a todos e todas, eu sou Salete Valesan Camba, de vários lugares, do planeta, enfim, todos nós temos um pézinho, uma mãozinha em cada lugar por aí, mas nesse projeto, principalmente, puxando mais o campo da participação popular, participação social, educação popular, até os meus colegas aí, ex-colegas de ministério, então aqui da saúde, pessoal da saúde que está aqui, a gente está envolvido também numa política nova, que é a educação, a política nacional de educação popular em saúde, a política está começando, aí aqui no estado de São Paulo estamos iniciando um curso para os agentes comunitários e agentes de vigilância, acho que é uma integração bastante importante, um debate e um trabalho fundamental. também atuo na militância da organização do Fórum Social Mundial, Fórum Mundial de Educação, junto com Kátia e com Pablo aqui, desde 2000, a gente participa da organização, e atualmente estou na coordenação executiva da Flaxo Brasil, junto com o Pablo, trabalho com Kátia e coordenação diária. Bom dia a todos e todas, meu nome é Fábio Betti, eu sou de Itacoaritinga, interior de São Paulo, região de Aracuara, sou formado em ciências sociais, atuo na rede pública como professor de sociologia, tenho uma especialização em política, gestão educacional e novas tecnologias de informação e comunicação pela Unesp, estou fazendo aqui o curso de gestão e estou atuando na prefeitura de Itacoaritinga, primeira vez que o PT ganha lá, mas uma cidade tem um perfil extremamente conservador, estou atuando na área de gestão pública e desenvolvimento estratégico lá. Bom dia a todas e a todos, sou Joaquim César da Silva, de Campo Limpo Paulista, sou presidente do PT e fui vereador, assessor parlamentar de deputado, e hoje eu sou consultor em projetos sociais e estou fazendo o curso de pós aqui no Perseu Abramo. Bom dia, meu nome é Mônica Savini, eu sou socióloga, psicanalista e estou aqui porque tenho uma sensibilidade, um desejo do olhar para a educação, é isso. Bom dia, meu nome é Giovana, eu sou de Machado, servidora pública da Câmara Municipal, sou formada em Letras e pós-graduada em Gestão Pública. Bom dia a todos e todas, sou Alísio Santiago, de Fortaleza, Ceará, sou educador popular, com licenciatura em História, e estive aí uns seis anos como secretário de Defesa Civil lá em Fortaleza, e hoje estou na Câmara dos Vereadores lá de Fortaleza, na assessoria do companheiro Acriso Sena, e estou teorizando essa prática, os seis anos aqui no curso de pós. Eu sou o Alexandre Munim, sou formado em administração financeira, faço controladoria na IPós e também daqui da pós da Fundação em Políticas Públicas. Atuo na Secretaria de Saúde como administrador financeiro, sou coordenador geral também do projeto social Educafro, estou aí para agregar com vocês. Bom dia. Meu nome é Vanisa, sou da cidade de Paulínia, que é o interior de São Paulo, sou professora alfabetizadora de crianças e adultos, na cidade de Sumaré e Campinas. Estou colocando essas cidades como referência, porque eu vi pessoas de Campinas, a gente não se conhece, vamos conversar. E eu tenho trabalhado para difundir a questão da gestão democrática nos conselhos de educação e nos conselhos escolares. Hoje em dia, é esse trabalho que eu tenho assumido na defesa dessa nova... que a gente consiga fazer uma nova atuação dentro das escolas. Então, é esse caminho que eu entendi que é necessário aprofundar hoje. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Custódio Campos, sou de Paulínia, também como a Vanisa, e estou vereador lá, em segundo mandato. Bom dia. Meu nome é Emerson, eu sou de São Bernardo do Campo, eu sou advogado e trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Clodomir Santos, também sou de São Bernardo do Campo, sou formado em tecnologia da informação, atuo lá na Prefeitura de São Bernardo. Como eu vi aqui, tem vários colegas aí de saúde, educação, como não podia deixar de faltar, eu sou encarregado de cemitérios lá em São Bernardo do Campo. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Jonas Desidoro, sou do Ceará, um município chamado Aracati. Quem não conhece Aracati, mas já ouviu falar em Canoa Quebrada, é lá onde fica. Canoa Quebrada faz parte do Aracati. Eu estou já completando um ano. Lá na Secretaria de Educação, eu sou o coordenador administrativo financeiro, sou formado em administração, tenho uma especialização em gestão de pessoas, estou fazendo essa pós agora aqui na PCU Abramo, e ainda mais um mestrado em gestão estratégica também. Não sei como é que eu vou me virar em tanta coisa. E, para terminar, fui eleito presidente agora lá do PT de Aracati. Então, desejar bons trabalhos a todos. Bom dia a todos e a todas, companheiros, companheiras. Sou Antônio Assis, sou de São José dos Campos, doutor de São Paulo. Sou professor de geografia, da rede estadual e municipal. Quero contribuir e aprender com vocês. Bom dia. Eu sou Lúcima Martins, sou assistente social. Finalizei agora uma pós em administração e marketing. Sou secretária executiva do Conselho de Defesa do Direito do Negro. E optei por esse tema, porque na lista de possibilidades, era que tinha mais proximidade com o que eu vou trabalhar, que trata dos conselhos de defesa do direito. Bom dia, meu nome é Helena, eu sou de Porto Alegre, eu sou socióloga, tenho mestrado em sociologia na área da sociologia do trabalho, e componho uma equipe de assessores da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Como? Está certo. Bom, é isso. Trabalhei muitos anos com educação sindical, morei aqui em São Paulo, trabalhei no Cajamar, na Escola São Paulo da CUT, e em Porto Alegre trabalhei, e ainda estou vinculada a uma ONG que trabalha com educação dos movimentos populares, catadores de lixo, economia solidária, enfim, os movimentos sociais das periferias. E, bom, estou aqui porque acho que a educação é um tema importante, embora tenha uma outra colega minha que trata da educação dentro da bancada, o meu tema na bancada é generalista, é ótimo, eu trato mais de questões de conjuntura, direitos humanos, enfim, mas eu acho que esse tema da educação é um tema fundamental para a gente pensar o Brasil para o futuro. Bom dia, meu nome é Mário Teodoro, eu sou consultor do Senado Legislativo, consultor legislativo do Senado, desculpe, e minha área de trabalho é trabalho, previdência, e também na área de questão racial. Mário foi também um dos membros do grupo do trabalho e autor do livro, no capítulo especificamente sobre questões raciais. Ele não disse que foi diretor, secretário executivo da CEPIR, secretário executivo, não foi? Foi também um dos artífices do IPEA, quando Márcio Poshman começou, foi a mão esquerda de Márcio Poshman durante todos esses anos, e a Sala EIT também não disse, foi secretária executiva, diretora nacional de direitos humanos, da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, junto com a Maria do Rosário, que, não quero dizer a vocês que está em outra sala, porque provavelmente alguém vai ter mais vontade de ficar com ela, que, mas já está lotada, sabe, não aceita mais pessoas. Muito bom ver que nesse fórum, na Messa sobre Educação, tem pessoas que vêm de muitos, em muitos diferentes campos de trabalho, a saúde, a militância partidária, o trabalho, a gestão, até os cemitérios, temos aqui da vida, do início da vida com a educação infantil até a morte, temos absolutamente todos os departamentos aqui para atender a quem quiser, mas revela também a importância que tem o debate hoje sobre educação, que é uma das pretensões, provavelmente ambiciosas, desse pequeno livro, é traçar uma análise acerca do que aconteceu na última década no campo da educação no Brasil, e também, a partir disso, pensar alternativas, possibilidades, ideias e propostas nesse enorme desafio que temos pela frente, com muita vontade de continuar governando esse país pelos próximos 10 anos, pelos próximos 20, 30, 50 anos, tomar, mas pelo menos, pensar muito claramente quais são os desafios que se abrem a partir da experiência da década passada e de cara aos novos desafios que se apresentarão no próximo ano. Então, como eu falei no início, esse pequeno livro é produto de discussões que foram feitas por um grupo de trabalho constituído pela Fundação, tivemos duas reuniões gerais aqui em São Paulo, na Fundação, e depois diversos encontros e intercâmbios que permitiram elaborar esse trabalho. No início, todos os grupos de trabalho queríamos elaborar um livro que fosse a síntese das discussões gerais e não coletâneas. Porém, provavelmente porque a diferença da direita em todo o espaço de baixo e de esquerda há uma enorme pluralidade, há uma enorme diversidade, pensamos que justamente a possibilidade de pensar o livro com autoria de diferentes capítulos podia apresentar melhor essas as nossas coincidências e também alguns desafios que temos e algumas diferenças que temos e que em nada limitam a possibilidade de trabalho e de militância conjunta, pelo contrário, a fortalecem e a consolidam. Uma das questões fundamentais que pelo menos tentamos fazer aqui é pensar muito bem o diagnóstico do que aconteceu, não porque o nosso exercício tenha sido um esforço de arqueologia para tentar descobrir a verdade desses últimos 10 anos de governo e de experiência petista, se não ou da experiência no sentido mais amplo do que foram e são os governos de esquerda no Brasil. Se não porque é fundamental pensar que a partir de bons diagnósticos é possível pensar boas políticas. Não necessariamente por ter um bom diagnóstico vamos ter uma boa política, mas se temos um diagnóstico ruim, as nossas políticas serão indefectivamente sempre ruins. Então, vou apenas mencionar os temas que aparecem no livro e tentar apresentar muito rapidamente antes de passar para Salete e para Mário algumas questões que são transversais. No primeiro capítulo junto com a Florencia Estubrim tentamos apresentar quatro características de uma do que sem dúvida foi o grande desafio da experiência dessa última década no campo educacional durante os dois governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que é a ampliação das fronteiras do direito à educação e os desafios em termos da gestão associados a essa ampliação. Então, colocamos quatro evidências acerca de como durante essa última década se consolidou o direito à educação no Brasil e se ampliaram as fronteiras da igualdade de oportunidades no acesso à educação e na construção da cidadania educacional num sentido amplo. Acreditamos que essa foi uma das grandes conquistas a ampliação da igualdade no campo da educação e nesse campo também se situam grande parte dos desafios que não estemos pela frente na próxima década. O deputado e também ex-presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação da CNT, Carlos Augusto Abicalio, faz uma reflexão muito interessante acerca das contradições e tensões que existem hoje na constituição de um sistema nacional de educação, a definição do fundo público e as políticas fiscais existentes no país. Ontem, na mesa inicial, com a Marilena e as diferentes intervenções, chamam a atenção acerca da importância de uma reforma tributária, de uma reforma fiscal, de intensificação de políticas efetivas, de distribuição de renda e da riqueza e, consequentemente, também temas que estão diretamente vinculados com a educação que analisa Carlos Augusto nesse texto. Francisco de Chagas Fernandes, Chagas, hoje, durante todo esse ano, funcionário no Ministério da Educação, em diferentes secretarias e direções nacionais, ex-dirigente da CNT, faz uma análise do impacto e da importância da Conferência Nacional de Educação e dos desafios que abre a Conferência Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação. Dalila Andrade Oliveira, professora da UFMG e presidente da Ampede até o final desse ano, pelo menos, uma das principais pesquisadoras sobre a questão docente no Brasil, e Heleno Araújo, dirigente sindical nacional da CNTE e também presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadores da Educação de Pernambuco. Não sei se ele é o presidente ou foi... Quem é de Pernambuco? Bom, agora está na CNT, mas Heleno Araújo e Dalila Andrade analisam a situação docente no país e apresentam também algumas ideias alternativas acerca dos desafios que se apresentam na questão docente, tanto no plano da formação quanto da valorização do magistério. na década passada e na próxima década. Miguel Arroyo, que provavelmente vocês todos conhecem, foi um dos artífices da política educacional em Belo Horizonte, da escola plural e de muitas das iniciativas mais inovadoras que teve no Brasil ao longo dos últimos anos, analisa os desafios da articulação entre movimentos sociais e educação no Brasil. é sem dúvida nenhuma também aqui onde nós temos um enorme trabalho de reflexão e de análise a fazer, pensar como o trabalho, a militância, a organização dos movimentos sociais inspira políticas públicas que temos que começar a implementar nos nossos governos. os movimentos sociais não apenas cumprem um papel fundamental apresentando demandas, desenvolvendo processos de mobilização e de luta que colocam os horizontes da construção política de modo geral e da construção de uma política educacional democrática de modo particular, quanto também eles têm que ser agentes efetivos de construção da política educacional. não apenas estar fora pensando, propondo, brigando, discutindo, exigindo os nossos governos, mas também Miguel Arroyo analisa a complexidade mas ao mesmo tempo o enorme desafio que significa fortalecer o diálogo com os movimentos sociais envolver os movimentos sociais sem que isso significem políticas de cooptação na definição dos rumos de uma política educacional democrática. Esse é o texto do Miguel Luiz Fernandes Dourado que é conselheiro do Conselho Nacional de Educação é professor da Universidade Federal de Goiás é um dos maiores especialistas sobre políticas universitárias no país analisa os avanços da ampliação e das possibilidades de desenvolvimento da universidade pública no Brasil ao longo dessa última década. André Lázaro que foi secretário nacional de diversidade no Ministério de Educação também provavelmente muitos de vocês conheçam trabalha justamente temas relativos à diversidade políticas de diversidade foram uma das grandes conquistas também do nosso Ministério de Educação significou isso um grande avanço mas também coloca na agenda enormes desafios ainda para fortalecer radicalizar o trabalho que foi feito no campo da igualdade racial do reconhecimento de direitos nas questões que têm a ver com a questão da educação indígena quilombola o tema da enorme complexidade e problemas que existem no denominado campo de educação sexual e das sexualidades e dos direitos associados ao exercício da sexualidade em todos os campos mas como isso reflete na educação e naturalmente também a educação do campo um enorme tema foi também um grande avanço desse governo mas também um avanço que sirviu para criar ou alisar o terreno a partir do qual é necessário construir alternativas e fortalecer radicalizar as conquistas alcançadas o Mário Teodoro que é esse grande companheiro e amigo que temos aqui vai trabalhar sobre especificamente sobre a questão racial e as ações afirmativas outro campo de enormes conquistas e também de enormes desafios visto em termos é muito difícil e agora Mário vai discutir depois sintetizar algumas das ideias que aparecem aqui se nós olhamos para frente vemos desafios desafios e coisas que faltam falta muito mais se olhamos para trás e tentamos nos posicionar como estávamos há uma década atrás as conquistas foram enormes esse é um tema que aparece o tempo todo no livro e eu acho que apesar de parecer um pouco esquizofrênico nessa esquizofrenia nós temos que trabalhar ou seja não há sistematicamente parecemos estar lutando contra uma ideia que diz se fez muito pouco e outra ideia que diz se fez tudo e nenhuma das duas coisas sintetizam de forma precisa o que aconteceu nessa última década na educação e em qualquer outro campo que analisemos as políticas públicas fizemos muito com relação à situação na qual estávamos e precisamos ainda fazer muito mais e a questão racial é sem dúvida um cenário que se coloca de forma emblemática nesse campo nós colocamos um tema em discussão avançamos realizando e concretizando demandas históricas do movimento negro e isso foi muito importante mas isso é só o começo essa não pode ser a meta não pode ser os objetivos as cotas são uma enorme conquista não queremos um país de cotas queremos um país de igualdade racial e o país de igualdade racial precisa muito mais do que cotas mas as cotas foram uma grande conquista e não temos que ter vergonha de ter avançado só até aqui porque isso é apenas o início esse livro sintetiza o que é o início de um processo de transformação democrática da educação brasileira é o que também vai tentar fazer Sérgio Haddad e Maria Ângela Graciano no campo de educação popular e aqui o campo de educação popular também é um campo minado uma areia como chama isso areia movediça porque um dos campos onde o PT mais tinha avançado nas experiências de gestão municipal e estadual era onde nós tínhamos mais reflexão que o campo de educação popular a nossa herança vem sem dúvida nenhuma na reflexão e na militância no campo da educação popular e ao longo dessa década avançamos mas também se criaram novos desafios temos que ir muito além das conquistas já alcançadas e Sérgio Haddad que vocês muitos conhecem já e é um dos idealizadores também do Fórum Social Mundial da ONG de educação educativa e Maria Angela Graciano refletem sobre essa questão Salete Valessan volta ao tema da educação popular Salete ela não é Salete ela é Maria Aparecida Pérez Sida Pérez agora ela vai se apresentar mas Salete é também uma das autoras do livro Salete nos coloca essa visão da educação popular mas de um lugar diferente que não só das políticas de educação popular que se implementaram nessa última década sino também o diálogo dos atores e organizações que intervêm no campo da educação popular e os desafios que se colocam nas perspectivas de construção de uma nova etapa na implementação de uma política educacional que associe ou que deixa de separar a ideia do público popular que essa é uma questão sobre a qual nós temos que apresentar historicamente quando nós tínhamos um sistema educacional que segregava que discriminava centenas a milhões de pessoas podíamos pensar que a educação popular era uma alternativa inclusive muitas vezes antissistêmica de ampliar oportunidades de acesso à escola dos que estavam fora da escola então a educação popular aparecia como um universo de inúmeras ações e atividades que eram desenvolvidas para que os pobres que estavam fora da escola e excluídos da escola tivessem oportunidade de acesso ao conhecimento ou saber sem dúvida nenhuma a contribuição de Paulo Freire foi fundamental para pensar como dentro do sistema mas também fora e nisso os movimentos sociais e populares no Brasil cumpriram um papel fundamental era possível educar tínhamos que incluir no sistema mas tinha alguns que tinham sido excluídos durante a vida todo o sistema e também eram sujeitos à educação e era necessário trabalhar com eles mas nós estamos avançando a um processo de ampliação cada vez maior das fronteiras do sistema educacional avançamos e essa foi uma grande conquista em pensar um sistema nacional de educação que inclui não apenas escola no seu sentido convencional senão também um conjunto de organizações e de atividades educacionais e pedagógicas de novo tipo então a educação popular passa a ser hoje ou a dimensão popular da educação tem que ser hoje um eixo transversal do nosso sistema de educação que vai desde a escola infantil ou desde a educação inicial até a universidade porque senão corremos o risco de continuar trabalhando com essas matrizes de pensar que o popular passa fora do sistema educacional e o sistema educacional continua funcionando como ontem muito bem foi dito sem reconhecer algumas sem sequer reconhecer por exemplo na narrativa da história do Brasil que foram os grandes processos de mobilização e de luta popular que existiram e que fizeram possível as transformações que estamos vivendo e abrem as perspectivas dos desafios que temos pela frente então esse diálogo com os movimentos e organizações populares que a Salete analiza e reflexiona nos ajudam também a repensar o que significa educação popular hoje no Brasil aliás o que mais falei é da Salete que está aqui mas enfim o Gleison Rubin ele faz também uma análise de um dos campos que experimentou maior crescimento e desenvolvimento nos últimos anos que é a educação profissional e tecnológica e tecnológica Gleison em gestor governamental está em Brasília é um grande companheiro colaborador nosso a Maria Aparecida Pérez a Cida Pérez companheira grande ex-secretária de educação daqui dessa cidade é uma das pessoas que mais nos ajudam e nos ajuda a pensar a gestão municipal de educação sobre esse tema o seu capítulo ela também se referirá a ele e finalmente temos dois capítulos finais um de Daniel Cara presidente da campanha nacional pelo direito à educação sobre os desafios na luta pela ampliação do direito à educação visto desde esses movimentos de luta e de organização desse grande fórum de organizações que constitui a campanha e também da Camila Crosso que foi presidenta da campanha nacional e hoje é presidenta da campanha latino-americana pelo direito à educação e ela é a vice-presidente da campanha mundial pela educação o que significa também não só um reconhecimento a Camila que é uma grande militante intelectual e dirigente senão também o reconhecimento do papel que hoje o Brasil tem em termos da inovação democrática dentro da educação que Camila seja a vice-presidente da campanha mundial mas Camila coloca os desafios que nós temos e as contribuições que a reflexão sobre a educação brasileira podem nos fazer de cara ao cenário que se abre em 2015 quando se vencem boa parte dos compromissos que os nossos governos fizeram durante as últimas décadas com relação aos objetivos e desafios do novo milênio o que o Brasil pode nos dizer acerca desses novos desafios sendo que o Brasil era um país que estava mais atrasado quando começaram esses compromissos e hoje foi um exemplo de avanços na concretização de alguns desses ideais que ainda continuam muito distantes para grande parte dos países do mundo essa agenda pós-2015 é fundamental e Camila nos abre um horizonte para a reflexão sobre o papel que o Brasil tem que desempenhar no debate internacional sobre a educação esse também é um tema sobre o qual nós temos que refletir analisar e também começar a intervir o Brasil hoje desempenha um papel central no cenário internacional graças a uma transformação que aqui está sendo discutida também nesse fórum da sua política externa como um grande ator que intervém já não de forma subalterna no debate internacional e que aparece com uma enorme liderança não apenas agregando os países do terceiro mundo da África da Ásia e mesmo da América Latina mas também no diálogo junto com as principais potências do mundo isso que hoje se desenvolve no campo comercial fundamentalmente das relações internacionais num sentido genérico também tem que ser colocado no campo das políticas públicas sociais e dos desafios que o nosso planeta tem em termos ambientais e sociais e aí o Brasil também precisa sair de um certo complexo de inferioridade que é produto dessa herança que nós temos como latino-americanos de ter feito tão pouco pela população nos nossos países para começar a mostrar que o Brasil tem muito a dizer sobre como se luta contra a fome no mundo como se constrói uma educação pública efetiva no mundo não apenas aqui sino também no diálogo acerca de um modelo de educação mundial disso que nós chamamos atrás nacionalização da política educacional no mundo e que hoje tem sérios riscos de ser hegemonizada por uma visão privatizadora excludente segmentada e segregadora da educação o Brasil tem muito a dizer esse não é um tema que nós estamos discutindo nos nossos fóruns de educação mas temos que começar a colocar porque na agenda internacional a educação hoje é um tema que está diretamente associado ao mundo dos negócios do lucro e das perspectivas da riqueza que cria um processo de transnacionalização da política educacional no mundo todo e o Brasil tem que intervir nesse campo também e é esse o desafio dessa agenda 2015 que nós propõe Camila Cross essa é a síntese dos temas também trabalharam no grupo de trabalho infelizmente não contamos com os textos deles aqui mas vamos a fazer outras publicações porque o livro tinha um formato muito reduzido aliás nós tínhamos incluído aqui faço minha reclamação já que a Mariana reclamou muito mais de todos nós do que eu vou fazer mas enfim nós tínhamos incluído alguns outros textos por exemplo dois discursos do presidente Lula Extraordinário sobre o tema da educação que são muito referenciados mas também tínhamos um texto muito longo muito bom de Eliezer Pacheco que foi diretor nacional de educação secretário nacional de educação técnica e profissional do MEC também trabalho de Selma Rocha sobre a qualidade da educação e também um trabalho de 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 quem? não por agora já vou dizer para vocês quem está falando é o de Ronca de Antônio Caruso Ronca ex-presidente do Conselho Nacional de Educação Ronca fez uma análise muito pormenorizada e crítica sobre o desempenho do Conselho Nacional de Educação sobre os processos de também diretamente associados aos acordos acerca de como medir e analisar a qualidade de educação no Brasil que é sem dúvida também um dos nossos grandes temas ontem Marilena colocava algumas questões relativas a essa questão acerca de como medir a qualidade da educação ela fazia referência à situação universitária mas sem dúvida nenhuma deveríamos ampliar esse olhar para muito além da universidade e pensar como estamos hoje como há uma certa contradição entre o enorme esforço de democratização das oportunidades de acesso à educação e sistemas de avaliação que sistematicamente colocam em evidência a pobreza da educação dos pobres e colocam como horizonte a imitar a educação das escolas de elite assim como um modelo muito mais produtivo muito mais pedagogicamente mais eficiente condenando e de certa forma humilhando todos os esforços de ampliação das oportunidades educacionais dos mais pobres que acontecem na escola pública sistemas de avaliação que sistematicamente mostram que a escola privada é melhor que a escola pública e que colocam a escola pública na evidência de um aparente fracasso sem reconhecer o enorme valor social que tem a escola pública no Brasil e como nela acontecem também coisas muito importantes especialmente quando ela atende a primeira geração de cidadãos e cidadãos que tem a oportunidade de acesso à escola e como educar cidadãos que pela primeira vez chegam a educação a uma instituição educacional envolve uma complexidade muito maior que educar cidadãos que tem um capital cultural e social muito mais amplo e nesse sentido medir a qualidade da educação avaliando a todos com a mesma ferramenta pode ocultar mais do que mostrar a grande conquista democrática da educação pública brasileira ainda reconhecendo que a escola pública brasileira tem muita coisa por fazer e melhorar de novo nós sempre estamos de um lado ou de outro eu acho que uma perspectiva hoje diz que ela tem que poder reconhecer que a escola pública é uma grande conquista e também que a escola pública precisa de uma grande reforma para ser muito melhor do que ela já é agora não precisamos humilhar a escola pública também precisamos idealizar a escola pública se não reconhecer o enorme esforço e trabalho que fazem os profissionais de educação e as famílias todos os dias nesse que é um dos únicos espaços públicos que todos os dias funcionam no Brasil que é a escola então essa reflexão acerca da qualidade é um dos temas que aparecia nos textos de Selma Rocha que aparecem nos textos do Ronca e que nós vamos publicar provavelmente no segundo volume desse livro então vamos passar agora a palavra primeiro a Salete depois a Sida e depois a Mário Teodoro e abrir como eu falei para vocês com dois minutos os dois minutos não são obrigatórios se quem quiser falar menos de dois pode falar dois minutos mas no máximo dois minutos para que todo mundo possa intervir a maior quantidade de pessoas obrigado já que o Pablo puxou aí outros lugares onde eu estive então eu estive de 2010 até agora início desse ano um tempo como chefe de gabinete da ministra Rosário depois um tempo como secretária nacional de promoção e defesa dos direitos humanos que tem toda a ligação com educação e quando a gente está lá descobre mais ainda o quanto uma coisa está intrinsecamente vinculada a outra não tem como separar direitos humanos da educação até porque a educação é um dos direitos humanos prioritários junto com saúde que diz respeito aí diretamente aos direitos humanos básicos de cada um e também venho de um outro campo que é o campo da educação como direito e um trabalho muito forte que a gente faz com o direito à educação e a gente emenda agora para dar mais força que é o direito humano à educação e dentro desse campo do direito humano à educação educação como direito a gente vem atuando aí há muitos anos com a questão da educação ao longo da vida educação para a vida inteira o que que significa isso educação para a vida inteira justamente por quê para ver se a gente consegue quebrar esse tabu da educação formal de não respeito à questão da educação popular e a educação que acontece fora dos espaços geográficos da sala de aula ou da escola é um trabalho mundial não é só o Brasil nem só a América Latina que puxa essa questão se bem que a América Latina ela muito forte trabalha nesse campo e consegue pautar e consegue levar esse trabalho para outras regiões outros continentes porque é a forma com que a gente se entende como ser humano vivendo no espaço onde a gente nasceu e onde a gente cresceu e depois onde a gente escolhe para viver construir nossa história nossa vida em comum e em comunhão com os outros seres humanos que estão neste lugar e já que eu puxei em comunhão lembrando aí Paulo Freire também nosso grande mestre da educação popular atuei também em 10 anos na direção do Instituto Paulo Freire por isso fica cada vez mais forte esse vínculo e esse veio da educação popular e da defesa da educação popular e tem total sintonia com a história da minha vida como eu fui criada de onde eu vim que é uma cidade muito famosa grande sempre fez muito sucesso no mapa inclusive a partir de poucos anos para cá que é Quilombo Santa Catarina quando eu falo todo mundo fala mas como assim Santa Catarina que é um lugar só de branco loiro e olho verde e azul tem Quilombo e uma cidade que chama Quilombo e tinha tem Quilombo lá e é Quilombo mesmo viu Mari também chegaram escravos fugidos obviamente que lá não tinha não imagino que na época tivesse grandes fazendas lá mas escravos fugidos e organizaram lá Quilombo e quem chegou depois deu nome ao local de Quilombo e por que que isso fez parte da minha história porque a gente conviveu com alguns ex-escravos na época que eu me lembro desde muito pequena a gente convivia com uma família de ex-escravos cujo o avô o bisavô já estava com mais de 100 anos quando era muito pequena e ele contava e a gente foi entendendo a história a partir de como eles contavam e convivendo indo tomar café comer junto deles lá no terreno da casa que eles faziam nas latinhas etc e para a gente era muito normal eu quero contar isso porque eu tive que fazer o processo inverso quando eu cheguei em São Paulo eu tive que entender o que que era miséria pobreza desrespeito e compreender tudo o que eu tinha construído até então para minha história para minha vida eu tive que entender o contrário o que que era preconceito tive que compreender isso e é um esforço que nos faz crescer muito você faz um esforço praticamente sobre-humano para crescer mas o que que na verdade voltando aqui para a questão do livro o que que me provocou a trazer esse capítulo para para o livro numa linguagem e numa escrita que ela é mais próxima da concepção da educação popular mas que são pontos aos quais de uma certa forma eu abordo a partir das das vírgulas e letras que estão colocadas aí que diz respeito a questão da educação popular para o fortalecimento das políticas públicas que estão postas aí e que iniciaram das políticas novas políticas sociais com o governo do presidente Lula escolhi para relatar e para abordar essa temática e essa entrada da educação popular na institucionalidade uma experiência um trabalho que acontece até hoje do qual eu tive o privilégio de iniciar e ficar na coordenação pelo Instituto Paulo Freire até 2010 que é a rede de educação cidadã o trabalho da Recide a construção da Recide que é uma interação entre o institucional que é o governo e os movimentos sociais as organizações sociais então como se deu todo esse processo de organização de construção e quais são os avanços e as dificuldades que uma experiência dessa traz e que eu acho que ela é fundamental para a esquerda não vou falar aqui só para o PT mas para a esquerda para uma concepção democrática de país para um país que se quer uma nação compreender como é que se dá um processo de interação para a construção de políticas públicas mas muito mais do que isso aborda a questão da participação dos direitos humanos e da cidadania como processos muito fortes de construção dessa rede perpassando por toda a questão da concepção da educação popular então é um trabalho que iniciou dentro do gabinete do presidente Lula em 2003 e fortemente 2004 com o nosso querido Frei Beto que estava à frente naquele momento do talher nacional na época do fome zero então iniciou esse processo com o fome zero com a política nacional de direito humano alimentação nossa sustentabilidade não é um processo muito simples nem de construir nem de organizar nem de fazer a gestão nem de fazer ele acontecer porque apesar de ser ter nascido dentro de um governo que é um governo popular ele tem todos os entraves do que significa uma gestão de um convênio para não para a parte política mas para a parte de organizativa e a parte dos recursos que essa rede precisava para atuar nos 27 estados e praticamente em todos os municípios nacionais dentro do campo da cidadania formação para a cidadania e levar a formação e a informação das políticas públicas e dos direitos de todas as pessoas e a forma com que você acessa esses direitos que você acessa as políticas públicas de estado então tem colocado aqui também de maneira de um relato a questão do que significa uma gestão dentro de um convênio de um processo desse que deveria não deveria passar por uma legislação ou seja não deveria ser pautada essa gestão um convênio para uma política dessa com a nossa lei 8666 que ela traz uma dificuldade muito grande no desenvolvimento de ações e de trabalhos como esse porque infelizmente essa lei ela é posta para a relação federativa ela ela engessa ela é uma relação de ente federativo acho que as empresas que são empresas conseguem cumprir melhor essa toda essa questão dessas exigências o Eduardo trabalhou com a gente lá numa tentativa de fazer um trabalho mais colegiado de gestão mais compartilhada mas quando você chega nessa questão da 8666 todas as suas descendências normativas e mais ainda quando você chega na questão do SICONV que é nosso sistema de gestão nacional ele é um complicador muito sério necessário acho que as duas são necessárias mas ela é muito séria para políticas das quais a esquerda sempre lutou e compreende como fundamentais então eu abordo num certo sentido de que há necessidade de que a gente sim trabalhe para que a sociedade a relação Estado-sociedade civil tenha um novo marco legal que está aí as portas de ser discutido pelo parlamento já foi dialogado e construído pela sociedade civil por meio da Secretaria Geral mas que tenha um novo marco legal que ele possibilite que algumas políticas importantes e fundamentais para serem desenvolvidas em parceria governo e sociedade civil elas tenham um marco regulatório que permite porque se nós pensarmos na questão da 8666 a gente não conseguia na época e tivemos que criar todo um arcabouço jurídico paralelo para poder desenvolver esse trabalho que eram as regiões e os locais dos quais a institucionalidade não está dada e aonde nós tínhamos que ir como que nós não íamos chegar nos ribeirinhos quilombolas indígenas nos municípios pequenos que tem a sua dificuldade administrativa mas que também não tem seu comércio regularizado ainda e a gente tem que ter uma nota fiscal para pôr lá para comprovar o trabalho aliás mais a nota fiscal do que o próprio relatório e a execução do trabalho em si às vezes o resultado do trabalho não importa o que importa é se você tem ou não o instrumento para colocá-lo dentro do sistema que comprova da forma com que o sistema exige e eu não estou aqui questionando que a gente não tenha que ter o sistema muito pelo contrário porque eu acho que é um sistema que traz sim para a gente a possibilidade de um acompanhamento de gestão de uma transparência nós fomos cobaia do SICOMV desde o seu início a gente trabalhou para ele melhorar durante todos esses anos ele é necessário mas ao mesmo tempo é necessário um investimento do outro lado para que as organizações sociais as prefeituras os municípios menores os órgãos que são menores do que os que estão nas capitais e em Brasília também possam se potencializar e atuar dentro desse sistema então é um pouco isso que a gente traz aqui colocando a questão da educação popular como um processo fundamental uma concepção fundamental que precisa romper as barreiras infelizmente do nosso próprio ministério da educação das nossas universidades que criam e criaram esse tabu e essa barreira que educação popular é uma coisa e a educação erudita a educação sistematizada nas nossas redes oficiais são desrespeito a outra coisa quando na verdade a gente compreende que não é outra coisa é uma coisa só desrespeito ao direito humano à educação à educação como direito e ela tem suas várias modalidades mas ela acontece ao longo de todo o nosso processo da vida e o dia todo durante todo o dia não só naqueles minutos que a gente está em sala de aula então fico aí à vontade depois para discutir mas é um pouco isso através de uma linguagem e de um relato mais popular essas são as provocações que o meu texto gostaria de trazer para vocês obrigada bom dia a todos e a todas vou tentar resumir o fim mas não sabia nem que ia ter a mesa para falar achei que fosse mais o debate mas assim no livro que eu quis trazer no meu texto foi uma visão de gestora das preocupações de um secretário de educação uma secretária de como a gente executa as políticas e olhando a gestão pensando numa grande bandeira nossa que é a autonomia da escola que a gente enquanto gestora às vezes tende a formatar a normatizar e deixa de olhar onde tudo acontece que tem que ser o centro do nosso planejamento que é a escola é o território da escola o professor Azanha que foi daqui eu não sei quem é de São Paulo estudou lá na USP teve muito contato com ele ele falava muito isso na necessidade do planejamento que o ensinar não é só a atividade da gente entrar na sala de aula mas como a gente se organiza rumo aos instrumentos o que o sistema tem que formatar e dar de apoio agora essa gestão esse apoio ele não pode servir para inibir a autonomia da escola eu não posso tentar suplantar essa autonomia e não reconhecer a escola como um local de produção de conhecimento e que vai alimentar a minha gestão o outro lado de quem organiza e tem que cuidar de ser o provedor da necessidade da escola enquanto gestor e aí eu tento fazer essa análise em relação ao MEC porque o MEC antes do governo Lula ele era muito longe dos municípios ele não apoiava você tinha aquelas coisas de fazer projeto mandar lá para ações complementares mas era mais sempre para pedir instrumentos insumos para a aula para a escola então era equipamento esportivo ou coisa de música mas nunca uma coisa mais efetiva que nos ajudasse na reflexão e no governo Lula a gente foi vendo essa transformação do MEC se aproximar das prefeituras em tentar apoiar principalmente as pequenas prefeituras médias que a partir de 88 tiveram que instalar os seus sistemas e sem nenhum apoio com a municipalização foi dada a ordem município vocês fazem mas não foi visto em que condições os municípios poderiam formar suas redes e isso o MEC foi se transformando só que o MEC hoje ele tem uma produção tão grande de programas ofertados que é esse diálogo que nós vamos ter que fazer se hoje a oferta dos programas está dialogando com o que a gente tem no território porque isso é uma bandeira muito cara eu acho que para nós petistas é reconhecer o território a questão do pertencimento que esse território nos ensina e fazer esse diálogo com a educação porque nós não podemos pensar na educação só no ensino na escolarização esse é o sistema eu diria que a nossa grande tarefa que está determinada as pessoas pensam na escolarização mas nós enquanto educadores nós temos que dar um passo para além disso pensar a educação até como o Pablo estava falando no início como uma coisa muito mais ampla ela não se dá só dentro da sala de aula dentro do muro da escola como a Salete falou para onde mais nós temos que avançar qual que é esse diálogo com a sociedade com o entorno das escolas que nós temos que fazer e esse diálogo que eu acho que agora se coloca com o governo federal porque se tem uma oferta de programas tão grandes bons muito bons mas como que eu trago ele para o meu município respeitando o que eu estou desenvolvendo respeitando o local sem ser só os entraves do sistema porque lá no MEC a gente tem o SISMEC que até manda torpedinho se você atrasa um dia que você tem que mandar o relatório enquanto gestor aparece lá você começa a receber no seu celular o aviso que você está atrasado isso é bom porque mostra que você tem que prestar contas não é fazer de qualquer jeito mas o que acontece lá no território que pode provocar esse atraso como é que eu faço esse diálogo com o que eu tenho necessidade porque às vezes eu venho o programa mas está desassociado da formação está desassociado de onde o município quer investir mais que a gente fala em hoje o governo federal e a Justo falam na coisa das creches na educação infantil mas tem municípios são poucos que já tem isso resolvido como é que esse município dialoga com a política principal do MEC é esse diálogo enquanto gestor que eu trago agora que é o grande avanço que acho que nós temos que fazer em relação aos ordenamentos vai vir o plano o novo plano nacional de educação ele vai impor uma revisão dos planos municipais e como a gente faz isso olhando o território não só pegando a meta eu tenho que ter lá 50% de alguma coisa como é que eu vou atingir isso e ir respeitando como é que eu vou fazer parte das avaliações nacionais mas aplicar o resultado dela que eu possa desenvolver melhor a gente viu essa semana que sai o resultado do Enem antes da prova chegar o resultado para o aluno que é o principal interessado o estudante de ver o seu desempenho sai um ranking de escolas que não deveria ser o objetivo do Enem não devia ser esse aí eu olho lá aquelas escolas aparecem as particulares agora se você for olhar com detalhe a variação de notas é tão pequena de uma para a outra você tem 500 sei lá 600 599 um montão 598 um montão só que eu pego só as primeiras e o resto que é essa desvalorização que o Pablo chama a atenção para as escolas se eu olho lá você imagina o estudante eu já vejo que a minha escola está lá em mil no lugar mil eu já vou achar que eu sou um fracasso e na hora que eu recebo a minha nota eu vejo que não é assim então a gente precisa tomar muito cuidado eu estou citando isso porque isso faz parte da gestão de como o gestor lida e divulga como é que ele faz isso a gente está assistindo nas escolas aqui na cidade de São Paulo está acontecendo isso o pessoal começa a treinar para fazer o Enem o Prova Brasil você seleciona aluno põe lá em uma sala são eles que vão fazer principalmente o Enem já tem até cursinho agora para o Enem que é um absurdo a gente queria quebrar o vestibular agora nós vamos ter cursinho para fazer o Enem nós criamos um outro tipo a gente quis eu defendo muito o Enem que eu acho a política correta só que a gente termina induzindo um outro uma outra vertente isso é papel do gestor também então é como lidar com essas avaliações como lidar com o que vem do governo federal o que vem do governo estadual respeitando o nosso território respeitando os estudantes e os professores e não se diz que responsabilizando porque às vezes a gente acha mais fácil também aplicar o que nos dão que a gente fala não, o modelo é que estava errado não tem nada a ver com isso vocês mandaram fazer eu fiz e a gente não deve fazer isso às vezes é a coisa mais mais simples mais cômoda mas a gente se diz que responsabiliza enquanto gestor e é isso que a gente não pode fazer a gente tem que correr os riscos tem que assumir a nossa parte de responsabilidade no sistema não é só a escola que quando ela vai mal não é a escola ou estudante que está lá ou o professor é o sistema educacional que vai mal é o conjunto eu não posso olhar o conjunto das escolas e falar essa é legal aquela é ruim eu sou responsável por todo o resultado enquanto gestor é esse é esse movimento que a gente tem que fazer não esquecer desse diálogo dessa dialética da gente estar em todos os lugares e conversando com quem executa de fato a educação quem tem que nos ajudar a formular os programas as normas é quem vivencia o dia a dia no chão da escola a gente não pode achar que de longe a gente sabe e vai ter as melhores propostas a gente tem que construir isso nesse diálogo permanente isso não quer dizer que você não vai se eximir da sua responsabilidade de tomar decisões de falar que tem horas que você tem que ser não autoritário mas às vezes você tem que tomar decisões olhando o conjunto da obra que você tem que supervisionar mas o máximo possível executar isso nesse diálogo que aí eu acho que a gente consegue alcançar o sucesso alcançar a melhoria da qualidade que é pena que o texto da Selma não pôde estar no livro mas aumentar essa busca pela qualidade e a qualidade não pode ser vista no resultado que os nossos estudantes alcançam em alguma avaliação o resultado do sucesso é muito mais que isso no texto a gente não consegue abordar mas no fundo é essa questão que eu queria trazer não é uma coisa isolada nós temos que perseguir essa qualidade pensando não olhar só nos números em resultado de avaliação obrigada Bom, Mário e depois do Mário abrimos para o debate Bom dia queria falar da minha satisfação de estar aqui debatendo e participando desse projeto também aqui que foi muito bem gerido pelo Pablo e pelo pessoal da Fundação Perseu Abramo e falar que o meu tema é um tema candente questão racial e educação e eu queria começar falando dos avanços e os avanços se deram justamente na parte da desigualdade social inegável que nós tivemos avanços na educação principalmente com a aproximação do sistema federal dos sistemas estaduais e municipais acho que foi uma aproximação que vai no longo prazo dar frutos muito interessantes no mercado de trabalho nós tivemos aumento da igualdade porque houve uma política de aumento do salário mínimo então os trabalhadores com rendimentos menores deram salto o rendimento deu salto isso a partir do governo Lula na proteção social os programas de transferência de renda a própria aposentadoria rural estendida e na saúde enfim de uma maneira geral o que a gente pode falar é o seguinte que o governo os governos do PT a partir de 2003 eles trouxeram de fato um aumento da igualdade um pouco na linha do que o Pablo estava falando aqui que é a busca dessa ampliação da igualdade eu acho que isso é consensual mesmo a oposição reconhece isso mas essa ampliação da desigualdade nos faz ver melhor outros problemas principalmente na questão racial o problema do racismo eu uso sempre uma uma figura que é quando a redução da desigualdade é como se abaixasse a água de um dique e aí a gente começasse a ver ali os outros problemas que tem começam a fluir e um grande problema que nós temos é o racismo e eu queria mostrar para vocês um dado eu pensei em botar aqui mas eu não consigo eu sou muito ruim em computador está muito mal desenhado mas o mesmo dado que vocês têm na página 81 caso vocês queiram ver é do que que eu estou falando são dados que mostram a evolução da renda que eu acho que é o principal principal variável da desigualdade é a evolução da renda e nós temos aí eu acho que todos que todos podem perceber é o que que aconteceu no caso da renda das famílias negras e brancas então o que que nós observamos poxa principalmente a partir de 2003 há um crescimento as famílias brancas é o dado preto aqui está trocado e as famílias negras são o dado mais clarinho que é de baixo houve uma troca aqui mas enfim o que que eu eu posso tirar disso aqui é que a partir mais ou menos de 2003 há um crescimento da renda que deve ser saudado como alguma coisa que não acontecia no Brasil há muito tempo mas se a gente olhar bem as duas linhas não se aproximam significa dizer o seguinte que por mais que cresça a renda existe um outro fator aí que faz com que renda de negros e brancos não consigam se aproximar só com as políticas tradicionais e essa coisa se chama racismo enfrentamento ao racismo o racismo fecha portas para alguns e abre para outros de forma que a gente vai ter crescimentos diferenciados e um espaço de renda muito grande precisamos então combater esse racismo e isso foi visto a partir da redução do problema da desigualdade é curioso e ao mesmo tempo é dialético isso a gente resolve um problema e outro aparece de uma maneira mais mais condigente e o que que significou essa redução nós temos por exemplo hoje uma redução do serviço doméstico que passou nos últimos anos de 7,2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no caso muito mais trabalhadoras do que trabalhadores domésticos para 6 milhões e meio o que que está acontecendo as filhas das domésticas não querem mais ser domésticas existem mais oportunidades em geral é uma redução dos trabalhadores de prestação de serviço que é a característica maior de uma sociedade desigual a característica maior de uma sociedade desigual é a existência de pessoas prestando serviços pessoais a qualquer preço o sujeito está no eu estou no botiquim e aparece um menino para engraxar meu sapato ou alguém para lavar meu carro isso é uma sociedade desigual onde as pessoas tem que sobreviver a qualquer preço e está reduzindo isso mas o racismo permanece ele continua a existir aonde que ele existe ele existe nas escolas no tratamento das professoras diferentemente de alunos negros e brancos e a gente tem estudos que mostram isso tanto do IPEA quanto da professora Fúbia Rosenberg nós vamos poder discutir mais tarde o racismo está presente na na saúde onde nós temos as mulheres negras sendo e esse é um dado muito interessante as mulheres negras grávidas tem em média dois um terço a menos de consultas pré-natal no SUS eu não estou falando eu não estou falando de de privada no SUS do que as mulheres brancas e mais o tempo de consulta dos que os médicos dispensam para a mulher negra é quase metade do tempo de consulta das mulheres brancas isso é a realidade desse país é uma realidade que tem que ver e aí eu convido e aí eu venho ao PT justamente convidado e com essa expectativa de que a questão racial deixe de ser visto como um problema setorial ou um problema de gênero e raça sempre é colocado como um gênero e raça para ser para mudar de status e passar para o status do inaceitável não dá para aceitar essa questão racial da forma que ela está no Brasil inaceitável porque as crianças não podem ser tratadas diferentemente lá no início não podem ou mesmo na creche quando as moças tem não gostam de pentear cabelo de menino preto e gostam de pentear o cabelo de menino branco é inaceitável isso porque isso aí vai refletir nessa criança é inaceitável porque as mulheres não podem ser tratadas diferentemente no sistema universal e é inaceitável porque jovens negros não podem morrer da forma como estão morrendo a cada 25 minutos morre um jovem negro no Brasil isso é índice de guerra a cada 25 minutos morre um jovem negro no Brasil e desse ponto de vista nós negros que passamos dos 40 podemos nos considerar sobreviventes porque passamos desse corredor polonês que é de 15 a 29 anos em que a cada 25 minutos morre um jovem negro no Brasil então eu gostaria de trazer a luz para o PT que se mudasse o status da questão racial que se deixasse de falar na questão racial apenas como um problema é inaceitável e o país tem o país e o partido tem que trazer isso as ações afirmativas foram importantes estão sendo importantes as cotas nas universidades vieram não da forma como gostaríamos porque ela misturou raça racismo e questão social as cotas como ação afirmativa são para combater o racismo quando a gente coloca a questão social fica um problema sério inclusive que impede alguns outros negros que sofreram racismo não só por ser pobres ou ricos mas por serem negros impedem alguns porque tem uma renda um pouco maior ou porque cursaram uma escola de participar da universidade mas enfim foi o possível as cotas no serviço público vem aí agora é importantíssimo que se tenha isso como o Pablo falou as cotas tem que ser algo temporário mas elas precisam existir precisam existir até porque eu estava comentando com alguns colegas alguns colegas de movimento negro que conseguiram chegar na universidade nos anos 70 e 80 e a gente falava como é que aconteceu isso conosco e a gente percebeu uma coisa muito interessante um ponto em comum entre toda essa geração de movimento negro é que em algum momento existiu ou um pai ou um avô que participou como funcionário público ou da ferrovia que foi quem segurou a barra porque o negro empregado no serviço privado é de rotatividade não segura então o que aconteceu a partir do Fernando Henrique a parte de baixo do serviço público que era contratada seja a pessoa do cafezinho que em geral em geral não em minoria mas ainda assim existiam os negros foi privatizada então até nessa parte que era a parte que o Estado contratava os negros deixaram de ser contratados então a cota vem quase que para repor uma situação anterior o que é que precisa mais? precisa trabalhar a questão da ação afirmativa nas empresas como é que a gente pode fazer isso? bom de ponto de vista de uma sociedade capitalista os empresários podem fazer basicamente o que quiserem com as outras empresas mas tem uma coisa que é fundamental que é e a gente trabalhou isso na CEPI e isso está colocado lá ainda em discussão as empresas que quiserem recursos governamentais seja via empréstimo ou seja via participação de licitação podem ser obrigadas a ter um programa de ação afirmativa o seguinte se você quer o dinheiro do Estado ajude o Estado a acabar com o preconceito com a desigualdade a gente pode fazer dessa forma e da mesma forma quem quiser um empréstimo do BNDES Volkswagen pega empréstimo do BNDES todos eles pegam tem que ter uma programação afirmativa por quê? porque se o Estado quer deixar de ser um motor da desigualdade onde ele emprega mais brancos do que negros é um motor da desigualdade ou quando ele coloca na universidade mais brancos que negros é um motor da desigualdade a gente está trabalhando isso para o Estado não ser a gente quer também que as grandes empresas não sejam por quê? porque só assim a gente vai ter um país de pessoas iguais porque como o Antônio Cândido falou uma vez eu achei muito interessante o racismo ele diminui as pessoas todas as pessoas de um país racista aqueles que sofrem o racismo porque desde pequeno aprendem que são inferiores tem a coisa errada mas aqueles que exercem o racismo porque não conseguem conviver com os iguais então distorce uma sociedade é uma sociedade distorcida pelo racismo por conta disso eu convido então assim queria falar outra coisa com relação a educação agora que é justamente eu dei um voo muito grande mas educação acho que precisamos implementar de fato a lei 10.639 cumprir de fato essa lei que é a lei que ensina e que valoriza o ensino a história da África porque as pessoas valorizem e não seja o que nós assistimos hoje que a África é só negatividade e fazer programa de valorização de professores o CERT que é daqui de São Paulo com a professora Cida Bento ela tem um programa maravilhoso que é incentivar as professoras e professores do ensino fundamental de trabalharem a questão racial e dar prêmio para isso e se o governo fizer isso a coisa vai ficar muito mais abrangente e muito mais interessante para se valorizar isso no ensino médio é alcançar os jovens nem-nem que a gente fala ou seja hoje o jovem negro quando chega no ensino médio ele está totalmente desestimulado ele acha que não vai conseguir mais nada sai do ensino médio e vai vai se juntar esse grupo de jovens que está bastante próximo da morte por assassinato que eu estou falando dos 25 a gente está falando aqui já foram alguns assassinados de 25 em 25 minutos e acho que esses desafios estão colocados eu acho que de uma maneira geral eu fiquei muito satisfeito de trabalhar nisso aqui por fim eu vou insistir na ideia de que o desafio os desafios estão aí mas o principal desafio tem que começar agora que a gente começar a parar de aceitar o que é inaceitável obrigado muito bem obrigado a Salete Cida Mário e vamos começar agora o debate lembro que temos o máximo de dois minutos para cada exposição isso eu ia pedir por favor que os que querem falar passem para para Salete aqui ou comecem a passar os os crachás então já temos Edinaldo bom dia a todos e a todas perfeito é porque já tem bastante agora por favor mulheres se inscrevam está vindo mais nome então Edinaldo Talita depois qual era o outro o Eric Lene Alexandre mais uma mulher e pronto e Maria do Carmo está bom então esses seis companheiros e companheiras não todo mundo vai falar esses são os seis primeiros Lúcima Lúcima tá então pronto os três companheiros e as três companheiras que vão falar agora ficam por aqui começa Edinaldo bom dia bom dia a todos e a todas bom meu nome é Edinaldo eu fui há 20 anos sindicalista fiz parte da CNTE pela confederação nacional de entidades o Pablo o livro está perfeito tem muitos companheiros que eu admiro reconheço só que tem um detalhe que nós temos que colocar um pouco de pimenta nessa discussão inclusive no debate do partido dos trabalhadores nós não estamos trabalhando com a questão dos invisíveis dentro da escola e os invisíveis que eu falo é somente a questão racial e sim aqueles companheiros e companheiras que trabalham como trabalhadores em educação no governo Lula no avanço do governo Lula nós conseguimos nestes últimos dez anos a capacitação desses trabalhadores que o pior da questão da parte racial dentro da escola é a parte do preconceito que trabalha com a questão da invisibilidade desses trabalhadores e trabalhadoras que estão cooperando colaborando com a formação das nossas crianças até de uma questão de linha de frente como merendeiras como os inspetores de alunos como o pessoal das secretarias das escolas e muitas vezes inclusive dentro das nossas gestões petistas esse vem acontecendo a terceirização desses trabalhadores sucateando ainda mais com o processo educacional e aí é até interessante porque nós temos outros companheiros que também já escreveram esse assunto sobre a questão do preconceito e sobre a invisibilidade desses trabalhadores que não são classificados como profissionais ainda apesar do avanço que nós tivemos ainda um grande desafio é estar trazendo essa discussão à tona porque aqui eu acredito inclusive eu por ter sido sindicalista e funcionário de escola há 20 anos hoje já não sou mais funcionário de escola e passei para o campo do docente acredito que aqui é praticamente 100% de professores e acabamos discutindo somente do processo educacional dentro da sala de aula a parte do processo educacional de gestão de como gerir um espaço educacional e esquecemos desses trabalhadores e essas trabalhadoras que estão à frente da educação dentro das nossas unidades escolares obrigado vamos lá bem a gente tem a proposta tão bonita de a gente falar eu até gosto da frase educação até ali não racista não sexista e não homofóbica é direto todo lugar que a gente vai a gente escuta alguém que vai falar disso e a gente viu várias falas aqui a questão do direito humano da educação a questão de reconhecer o território nas políticas o racismo sempre muito forte e é verdade tudo que é falado aqui a questão do trabalhador da educação que me antecedeu e eu vi aqui a gente tem alguns gestores da educação que estão presentes não só aqui na abertura dos debates mas estão presentes aqui os gestores da educação e eu pergunto dentro dos nossos governos nós que estamos nos gestores da educação qual que foi sua política de ação afirmativa dentro da sua secretaria quando que isso aconteceu foi fora de novembro acontece o ano inteiro dá um exemplo para a gente se eu não tenho na minha cidade porque não tive fora de novembro mesmo a política de ação afirmativa eu posso implantar lá é isso que eu vim buscar aqui nessa mesa nesse debate essa educação não racista não sexista não homofóbica qual a política que nós vamos aplicar o que nós estamos aplicando de concreto qual o resultado que a gente está tendo e principalmente chamar esses gestores que estão aqui nas mesas as secretárias os prefeitos os vereadores o que você está fazendo lá porque a gente tem que começar a fazer também obrigado obrigado fazer duas perguntas basicamente a primeira a respeito se há pelos que vocês têm acompanhado na educação algumas propostas desburocratizantes da escola porque a gente fala de formação continuada do professor tem que ver se o professor combinar com o professor ver se ele tem tempo para fazer isso porque as burocracias dentro de uma escola são enormes e o que se faz hoje ou pelo menos se pretende fazer ou se não se pretende fazer nada para diminuir essa burocracia da vida cotidiana de um professor e da escola em geral a gente também tem que colocar pimenta realmente no debate e fazer uma autocrítica a gente tem muito orgulho do que a gente fez no governo e com razão muitas vezes mas a gente se esquece eu acho que nós viramos muito as costas para o ensino básico de uma maneira geral nós temos muita ênfase no ensino superior o Brasil é um país muito, muito esquisito as escolas públicas são uma porcaria as universidades públicas são muito boas e o governo federal o nosso ampliou várias vagas no ensino superior mas o que se fez de concreto no ensino básico e os negros estão no ensino básico público tem que criar creche porque a creche lá é o ensino infantil que vai formar um bom cidadão o cara vai se alfabetizar no tempo certo e tudo mais tudo é uma consequência a gente não a gente amplia você pega todo o sistema educacional você melhora a ponta de cima não a ponta de baixo é um absurdo ampliando a universidade pública aí ampliando o ensino técnico agora vai nova moda o ensino médio vai de cima para baixo não de baixo para cima o que pensar o que nós temos que fazer para pensar e mudar essa realidade essas indagações obrigado primeiro dizer assim que eu estou feliz demais porque o debate dessa manhã já valeu a pena que eu estou em uma angústia com o meu trabalho de TCC que é o que eu estava que estou querendo desenvolver como o meu problema é a falta de espaço de formação política para jovens e eu quero desenvolver isso é um grande desafio para o meu TCC e vou procurá-la tá Salete eu vi que tem muita coisa aí para teoricamente todas as orientações chegam lá e a outra que nessa avaliação toda que foi colocada aqui eu entrei com um projeto de lei lá na Câmara foi aprovada e tal que dispõe sobre estratégia de combate ao racismo no município e eu tinha trabalhado essa questão da cota nos contratos convênios e tal que foi estabelecido dentro do governo que fosse assegurado 20% a prefeita a prefeita que é do meu partido claro vetou e eu arrumei uma confusão aí pegamos exatamente eu penso que o melhor o melhor parecer de derrubada de veto que a assessoria da Câmara produziu nos últimos períodos foi o meu que a gente conseguiu também derrubar o veto e o projeto foi mantido e estabelecer esse diálogo também com os nossos governos porque essa questão racial do jeito que a gente às vezes trabalha e desenvolve eu reaprender que a Salete veio que eu vi às vezes eu não percebo porque eu trato tudo tão natural que você às vezes tem que reaprender aonde que está esse preconceito acontecendo então esse trabalho aqui assim parabenizar penso que tudo que está acontecendo hoje a nível do governo federal do que avançamos é motivo sim de comemoração mas nós estamos passando exatamente a fase o momento de repensar o que vai para frente como que nós vamos desenvolver as nossas políticas porque na mesa de ontem que eu participei também a gente percebeu que os desafios que virão na disputa do próximo ano vão estar disputando o nosso projeto esse trabalho todo que a gente conseguiu avançar nas políticas direitos humanos na estruturação de pensar a totalidade mesmo do ser humano na educação no desenvolvimento do país nós vamos nós também estamos vivendo a contradição daquilo que a gente não deu conta de falar e aí o que você colocou assim avançar mas o que vamos fazer pela frente e aí parabenizar porque é um momento de reflexão e de produção que eu sei que vai estar contribuindo muito para a continuidade do nosso projeto no próximo período então quero parabenizar a mesa pela colocação aí e faço a minha observação apesar da minha formação na administração pós-encontroladoria atuação na Secretaria de Saúde lá em São Bernardo do Campo eu também atuo na área de educação como coordenador geral da ONG Educafro que veio para realizar ou cobrar que o Estado não faz de maneira necessária então por políticas de inclusão é um pré-vestibular comunitário que visa preencher a formação educacional que está deficiente no Estado para agregar aos menos favorecidos a oportunidade de concorrer de nível igualitário às oportunidades que são oferecidas pelos vestibulares públicos temos atuação em alguns estados São Paulo Rio de Janeiro Minas Brasília e Campinas somos a favor de cotas porque acreditamos ser uma política de recuperação de tempo perdido aos afrodescendentes mas incluindo os carentes que faz parte da nossa visão não gerando mais discriminação como falam apesar de existir racismo ainda em nosso meio eu particularmente nunca fui atendido por um médico negro na rede pública e tenho um tempo determinado para as cotas não é para sempre abordo como um mal necessário temos um sistema invertido onde os menos favorecidos estudam em escola pública depois quando eles mais precisam que é o nível superior não conseguem acesso e aqueles que tem condições estudam em escola particulares depois procuram um sistema público então e tem condições então temos esse sistema invertido temos que incentivar os projetos sociais nas sociedades voltados para a educação vale lembrar que não é essa educação que transforma a sociedade mas é parte da transformação obrigado muito bem quer sentar aqui não, obrigada eu quero fazer uma pergunta mas antes eu quero dizer primeiro que nós temos que nós todos que estamos aqui na grande maioria principalmente os que estão fazendo o curso de pós-graduação através da fundação somos do PT que esse é um dos critérios então eu penso que o PT está vivendo um momento muito importante com os cursos que estão sendo feitos para os prefeitos aqui com esse seminário com essa elaboração que fez todos os aí temas todos os temas são importantes então nós temos que ter uma clareza eu queria falar aqui antes de qualquer coisa nós avançamos muito temos o maior desafio como a Lene disse nós temos que avançar para nós mesmos em termos de políticas gerais né mas nós temos que ter uma clareza ou nós reelegemos a companheira Dilma ou nós não temos nem discussão do que nós vamos avançar porque nós vamos retroceder aí eu estou falando por todas as experiências que nós já tivemos nos municípios e nos lugares então acho que nós temos que aproveitar tudo para o que que nós queremos avançar e queremos mesmo mas se a gente não tiver a clareza do papel nosso em cada localidade nossa para fazer o debate do atual projeto nós podemos retroceder e aí não resolve mais eu quero deixar minha pergunta aqui o seguinte eu vim para essa essa mesa eu sou professora eu fui prefeito eu vim para essa mesa para escutar e eu não ouvi eu acho que deve estar no livro ou em algum lugar sobre educação de tempo integral para mim a educação de tempo integral não resolve mais trabalha a questão do negro da mulher do racismo trabalha a questão eu fui fundadora do sindicato lá no nosso estado nós trabalhamos a educação integral com o programa escola da gente não olhando várias outras experiências do Rio de Belo Horizonte de outros lugares e nós não trabalhamos a escola trabalha a questão da educação popular nós trabalhamos a escola integral um horário na escola e outro horário na comunidade nos lugares nós tivemos a maior resistência dos próprios colegas professores nós professores somos fechados nós pensamos só em nós nós pensamos só no nosso sindicato e no nosso bolso eu acho que nós temos que lutar por melhores salários sou aposentada da rede estadual minha aposentadoria é R$ 1.500 é um caos eu estou querendo dizer para você mas nós somos fechados nós não debatemos o aluno não debatemos as coisas e eu não estou generalizando não gente eu estou falando de um se a gente não trabalhar esse eixo nós não avançamos nós temos excelentes professores não vou entrar nessa polêmica então por exemplo a maior resistência da escola de tempo integral que nós tivemos foi com os próprios professores que não aceitavam e que não queriam nós tivemos resistência com o sindicato que é nosso que é maioria ligada ao PT então eu estou querendo dizer o seguinte na escola de tempo integral nós resolvemos a questão de qualidade da escola pública nós resolvemos a questão de o menino deixar de morrer como está morrendo nós resolvemos resolvemos assim ajudamos a resolver não é a solução não é a panaceia então eu queria ver com a mesa e a questão do tempo integral eu acho que é a saída para a gente avançar e nós resolvemos ajudamos a resolver uma outra questão que é dar uma mexida na nossa escola tanto nos pais quanto nos professores mexer com a comunidade mexer e nós resolvemos nós ajudamos a resolver uma outra coisa porque a gente descobre que os meninos da escola pública tem tantos talentos como qualquer outro menino de outra escola eu acho que é muito importante eu não vi falando isso aí desculpa que eu não entusiasme muito bem obrigado Maria do Carmo agora vou anunciar os próximos seis as próximas seis que vão intervir Edson Edson dos Santos Helena Marcelo Soares Roselia Antunes Paulo Ângelo e Lucimar por favor se vocês se aproximam Edson já está aqui muito bem Edson obrigado parabenizar a fala dos nossos palestrantes da mesa e quero pegar a fala da Maria do Carmo eu como professor companheiro de professor nos meus dois casamentos é militante sindical de professor muitas vezes fico decepcionado e aí a fala da Maria do Carmo tem sentido capustura de educadores que reforçam apesar de compor o movimento sindical reforça essas posições que nós combatemos aqui nos nossos discursos e nos nossos documentos é inaceitável esse tipo de coisa é inaceitável que nós vemos gestores petistas que no processo da campanha defendem avanços significativos que os nossos movimentos sociais defendem a questão da jornada a questão do piso salário e isso etc escola integral e quando assume são os primeiros a criar dificuldades apesar de todas as dificuldades do estado que nós herdamos mas sequer ousam para romper são os primeiros a apresentar dificuldades ah mas não dá para aplicar o piso ah mas não dá para aplicar a jornada ora é possível que não dê mas não dá para aceitar que um governador vai na justiça contra uma coisa que nós brigamos nas conferências nacional de educação para implantar que foi uma briga intensa para conseguir isso o PSDB entrar na justiça é compreensível não é aceitável mas é compreensível dada a lógica que eles defendem de estado mas um governador um prefeito do PT não dá para compreender e aí isso tudo nos remete a uma coisa eu comprei um livro aqui na frente logo cheguei da Marilena Chaui sobre a questão do mito fundador a questão da nossa concepção autoritária de país de comportamento de pensamento nós temos que eu não sei qual é o caminho eu também não sei qual é o caminho mas nós temos que achar um caminho para romper isso porque é inadmissível que um partido de esquerda que se diz que de esquerda que na sua prática muitas vezes na sua prática reproduz aquilo que a gente tanto condena e a gente tanto apesar de todos os avanços que nós fizemos nos últimos 12 anos é isso Oi eu queria mais fazer uma reflexão não sou da área da educação trabalhei muitos anos com educação popular mas na educação formal muito pouco trabalhei no início da minha vida faz muitos anos bom mas a questão é na verdade que tem me preocupado nos últimos anos talvez isso de certa forma Marilena Chaui levantou ontem é uma reflexão assim mais de fundo assim a gente está há 10 anos no governo na presidência do país nos ministérios trazendo fazendo mudanças não só no âmbito federal mas também em governos em municípios em locais localidades no entanto eu acho a gente fez tem feito mudanças importantes ainda tem que fazer muita coisa mas me preocupa um pouco que a gente enquanto partido não consegue muitas vezes enxergar esse conjunto de mudanças e criar um discurso público que mostre de fato o que a gente vem mudando mas sobretudo a gente tem tido muita dificuldade de fazer mudanças concretas no modo de vida na visão de mundo da população brasileira a gente continua com um modo de vida muito baseado na questão do consumo na questão do individualismo de quem pode mais ganha mais e se dá bem na vida e a gente não consegue fazer essa mudança de comportamento de visão de mundo de forma como a gente se insere na sociedade e aí eu acho e eu quero parabenizar essa iniciativa da Fundação Perseu Abramo e as iniciativas que a escola do PT vem fazendo no sentido de aí sim é educação popular eu estou convencida que a educação popular é o espaço de fazer reflexões mais de fundo no entanto eu acho que está se levantando essa questão eu fiz algumas disciplinas na área da educação de pós-graduação na URGS em Porto Alegre e vejo pouco pelo menos eu não vejo não sou da área da educação poucas experiências assim divulgadas no sentido bom como é que a escola do ensino fundamental dialoga com a realidade local com a vida cotidiana da comunidade na qual essa escola está inserida eu acho que tem certamente tem experiências maravilhosas nesse sentido no Brasil mas a gente e eu acho que esse tipo de relação da escola com a comunidade é que ela é que é capaz de fato de produzir transformações em termos de comportamento de modo de ser modo de vida que a gente e aí isso é uma ênfase maior mesmo na escola do ensino básico e combinada com reflexões mais aprofundadas da nossa parte enquanto partido refletir de forma mais aprofundada sobre o que a gente vem fazendo de mudanças no conjunto do país é isso Marcelo e Roseli Marcelo Roseli depois de Roseli Paulo e depois Lucimar Bom pessoal durante o debate a mesa eu fui pensando em algumas coisas e também acredito que esse debate vai me ajudar a elaborar muito bem o meu TCC mas a questão é a seguinte a gente sabe que a escola pública ela tem seus avanços em alguns momentos a gente sabe que ela retrocede alguma coisa mas a tendência é que tenha um avanço e que melhore essa escola pública ela não vai poder ficar nesse formato que ela está hoje para sempre e o pessoal tem lutado muito os sindicatos tem lutado muitos professores tem lutado mas uma política que a gente precisa pensar na escola é com a questão dos planejamentos todo mundo fala em planejamento mas quando que a comunidade foi chamada para planejar junto com a escola e os alunos estão ali junto elaborando o planejamento do ano porque parece como é que funciona todo ano você vem você passa tudo aquilo para eles e você fala para eles olha vocês são obrigados a engolir isso dentro de um mesmo bairro dentro de uma mesma vila enfim a diferença social é muito grande até a forma de pensar entre uma rua e outra você começa a ver essas questões a greve desse ano durou 21 dias aqui no estado de São Paulo quando eu voltei da greve eu fui procurar uma lixeira na sala de aula aí eu falei assim cadê o lixo daqui os meninos disseram ah é o pessoal estava colocando fogo no lixo todo dia então eles a direção resolveu tirar todas as lixeiras da escola e aí eu olhei na mesma hora que a menina me respondeu isso uma outra disse assim é para você ver como é que está essa escola em vez de eles ensinarem que não se deve colocar fogo no lixo o que eles fizeram eles tiraram o lixo gente eu tive que mudar todo o meu planejamento com essa sala sabe a conversa o formato que iam acontecer as coisas né e aí eu comecei a pensar será que realmente a escola está ensinando o que esse pessoal precisa sabe a colega citou a questão da escola de tempo integral é muito legal a escola de tempo integral mas a gente precisa ter um espaço melhor para poder elaborar essa escola de tempo integral outra coisa o nosso colega aqui o que tem acontecido é a questão da lei 10.639 a gente tenta implantar na escola e você recebe da gestão uma eles seguram mais ou menos não não é esse momento nós vamos trabalhar isso em novembro e com o pessoal PEB1 eles falam assim não eles vão trabalhar em maio e aí o funde 2 e o médio vai trabalhar em novembro e existe uma resistência muito grande da escola hoje em dia em trabalhar 10.639 em ATPC eu tentei discutir diversas vezes com os professores porque a maioria diz que não existe racismo na escola e que a gente está provocando racismo dentro da escola e uma coisa que é muito preocupante hoje em dia também são com que não tem problema nenhum quanto as religiões enfim mas quando você tenta trabalhar a cultura afro-brasileira nas escolas automaticamente o pessoal já fala olá esse professor é macumbeiro ele trouxe está trazendo um negócio e aí você tem um problema com a comunidade que são as mães e elas vêm mesmo elas vêm e causam diversos problemas e também com professores que fazem culto hoje em dia em sala de aula não sei se vocês sabem eu estou em Diadema região da Vila Paulina a gente fica sabendo de outros lugares também o que está acontecendo eles estão entrando estão fazendo culto vão receber as mães é culto dentro da sala de aula então a gente vai ter que lutar com essa questão da educação é muito grande a nossa luta sabe não é uma luta que vai terminar agora não é um problema só com o PT ou com o partido tal enfim a gente vai ter que elaborar uma forma de manter uma educação do qual no dia que o PT não estiver que aquela educação continue aquela linha de pensamento continue sendo mantida e uma outra coisa é a formação dos nossos colegas é eu sou sindicato eu vou sempre estar ao lado do professor eu vou brigar com o partido para ficar ao lado do professor eu vou brigar com todo mundo mas o que acontece existe um problema de formação muito grande e a gente tem que trabalhar isso com os professores no sindicato a gente tenta pela subsede fazer uma formação ou outra mas é sempre aos fins de semana enfim e a carga horária é pesada e é isso gente tá bom dia meu nome é Rose e eu sou vereadora na minha cidade Botucatu interior de São Paulo e sou assistente social e ouvi a fala da Maria do Carmo a sua fala Salete outros companheiros aqui e quando a gente fala em educação para a vida inteira né quebrar a educação formal e eu como assistente social hoje eu vejo a importância de ter um profissional assistente social dentro das escolas né porque assistência social ela é uma política que não é universal ela é para quem necessita então quando fala educação fala saúde fala as outras políticas sobra para a política de assistente social que vai atender a sobra das mazelas que aconteceu na vida do cidadão e da família então isso tem que ser previsto tem que prever antes então eu acho que assistência social e educação tem que caminhar juntas e aí o profissional dentro da escola trabalhar a questão da cidadania trabalhar a questão do desenvolvimento de comunidade porque nós somos capacitados nós somos formados para isso eu queria então saber né dos profissionais aqui como que enxergam isso percebe-se uma resistência né na educação para poder inserir esse profissional nas escolas como que seria remunerado vai estar dentro da política educacional estará dentro dos 25% né como que vai trabalhar essa questão do profissional dentro da escola né como que se enxerga isso paralelo a isso hoje nós temos o programa Bolsa Família bom Bolsa Família de certa forma tentou integrar essas políticas educação saúde assistência social falo isso porque eu implantei na minha cidade o programa Bolsa Família na época governo Lula 2004 2005 e foi também o meu objeto de TCC na faculdade mas de certa forma porque o profissional da educação ele tem que cumprir o levantamento da frequência dos alunos então não trabalha fora da escola a criança frequenta as aulas está cumprindo as condicionalidades mas se ela está sofrendo uma violência doméstica o professor não tem condições de analisar isso não existe esse trabalho integrado fora da escola e é então a educação para a vida inteira fora do espaço de sala de aula então o profissional poderia também pensar numa readequação do programa Bolsa Família em que o assistente social essa integração esteja dentro da escola para esse conceito de cidadania de trabalho desenvolvimento de comunidade a partir da sala de aula então como que vocês compreendem isso e podem contribuir para chegar nos objetivos como a professora que falou como no plano nacional de educação como vai adequar o plano municipal como fazer isto então quais são os instrumentos quais são os profissionais como vamos atingir qual é a contribuição de vocês para a gente caminhar nisso obrigada quem é? Paulo Paulo e depois bom dia companheiros e companheiras eu venho aqui para a gente fazer uma reflexão rápida bom acho primeiramente super importante o PT se preocupar em formar novas lideranças da curso de especialização pós-graduação enfim para que nós possamos nos nossos municípios ajudar onde a gente conseguir conquistar prefeituras espaços a melhorar as políticas sociais direitos humanos educação e nesse sentido eu queria eu quero falar aqui um pouco do Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul tem a segunda população indígena do Brasil e lá nós temos o maior índice de violência contra os povos indígenas chegou uma época de um período de 2005 a 2009 que a cada 10 dias uma liderança indígena era assassinada em conflito com a terra então muito grave o Mato Grosso do Sul hoje tem o índice de assassinato de indígenas maior do Brasil é lá e do outro lado nós temos crianças indígenas fora da escola ou com dificuldades para estudar porque estão em áreas ocupadas territórios não reconhecidos e os prefeitos gestores municipais não querem garantir a escola naquelas áreas ou não garantir o transporte escolar dessas crianças até a escola mais próxima é grave a situação e aí nós temos os parlamentares do PT que poderiam acho que atuar mais intensamente nessa área se não for pelos parlamentares petistas por onde é que nós vamos recorrer para dar visibilidade a esse problema por exemplo a luta nossa no Mato Grosso do Sul pela escola bilingue para os povos indígenas então temos avançado bastante mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido municípios distantes então muitos municípios pequenos acabam tendo o seu orçamento quase todo corrido com o transporte escolar com a política do transporte escolar passa a ser a principal programa educacional do município então isso tem que ser revetido e as comunidades negras também tem muita dificuldade primeiro acesso a educação e transporte escolar e aí nesse sentido a escola pública nós temos que pensar nós das poucas prefeituras que nós nos últimos anos temos no Mato Grosso do Sul não percebi prefeitos petistas lutando pela gestão democrática por exemplo não é só isso eleição direta para diretor de escolas em alguns casos os prefeitos petistas sequer tocaram no assunto ou seja está na contramão do que o PT defende a eleição para diretor é o começo da gestão democrática é o começo e nem isso os prefeitos petistas então nós que estamos aqui fazendo esse curso vamos ter que irradiar nas nossas cidades nossos estados o programa do PT ora bolas não podemos ganhar a prefeitura ganhar o governo e fazer uma política contrária a isso então tocar nessa questão grave do Mato Grosso do Sul na questão indígena inclusive desnutrição das crianças indígenas em espaços próximos de unidades escolares falar também aqui já falando de desnutrição fomentar uma política mais eficiente de alimentação escolar onde os produtos da alimentação escolar possam ser pelo menos parte deles comprados efetivamente por produtos produzidos pela agricultura familiar não é possível que a gente feche os olhos para isso e as gestões petistas no Mato Grosso do Sul tem pecado muito nisso os parlamentares sejam vereadores sejam deputados estaduais sejam federais não estão defendendo o programa do PT nessas questões então fortalecer a educação por exemplo é defender o piso salarial nacional e diz que se o estado ou município que não tiver condições de pagar o piso integral e um terço de planejamento que o governo federal complementa mas o que faz o governador do estado lá que é do PMDB aliado no plano nacional entrar na justiça e bloquear direitos então essas questões são muito relevantes para nós a violência no entorno das escolas também é importante a gente debater gestores petistas tem que assumir a responsabilidade com a política de educação para os direitos humanos e a superação da violência nos espaços principalmente nos entornos das escolas e aí para fechar que a gente refletia assim qual o papel do petista em qualquer lugar que esteja é defender uma educação de qualidade social defender a valorização dos trabalhadores da educação defender a democratização do acesso e a permanência das crianças nas escolas então tem uma longa luta nisso e aí o educador o professor vem cada vez mais sendo desvalorizado e aí nós temos que fazer esse contraponto por exemplo no meu estado para encerrar os últimos dois concursos para professores do estado o governador exigiu 15 exames médicos no momento da posse dois desses exames médicos exames toxicológicos para maconha e cocaína nós do centro de defesa de direitos humanos denunciamos isso mas até hoje ele continua fazendo isso e cadê os parlamentares petistas que falaram nada não defenderam o governador que gasta um horror em publicidade e propaganda mas não defende uma educação de qualidade escolas caindo pedaços e lá os nossos parlamentares petistas batendo pau não é um aliado no plano nacional é do PMDB então é essa reflexão se não servir esse curso aqui para eu sair daqui com muito mais garra para defender um programa petista inclusive fazer se mexer os gestores atuais do PT onde quer que estejam não valerá a pena eu venho aqui com essa garra de defender os direitos humanos defender a educação de qualidade porque o programa do PT não pode ser esquecido em nome de um aliado do plano nacional que é o PMDB era isso só um minutinho companheiras companheiros primeiro aliás eu acho que todos estão ficando muito felizes pela oportunidade desse debate pelas boas intervenções também porque a educação que em geral nos debates partidários nos debates políticos acaba ficando no segundo plano pelo menos estamos quase duplicando a quantidade de pessoas que tem outras comissões que tratam de temas também tão importantes quanto o nosso mas é muito bom ver essa diversidade infelizmente não tem o ranking que deveria ter de mesas do fórum aí ganharíamos nesse caso mas enfim o ranking é feito só para mostrar que a escola pública não funciona mas qual é o problema não dá para que todo mundo que está inscrito fale se cada um fala dois minutos nós chegamos meio dia e meio vamos ter que encerrar porque tem pessoas algumas que estão viajando outras que estão indo para outras atividades e começam as atividades da tarde e ontem se prejudicaram as atividades da tarde pela demora das atividades da manhã então por favor vamos tentar reduzir na medida do possível a um minuto as intervenções eu sei que é muito antipático porque os que já falaram falaram mais tempo mas tentamos fazer isso porque não chegamos a concluir as falas então depois da Lucimar tem Jonas Simone Renan e Vanessa você tem direito a dois minutos porque porque sim para finalizar o ciclo eu só falei para ela que aquele um minuto que não é dez a gente deu dois e foi então eu sou Lucimar sou do Distrito Federal sou Candanga e já quero me desculpar porque me inscrevi nesse tema política educacional cidadania e conquista democrática porque ele se aproxima do tema do meu TCC que fala da transformação dos conselhos de igualdade hoje conselho do negro em conselho da igualdade racial esse é o tema que eu vou trabalhar e dentro dos demais temas não tinha espaço então estou pegando aqui uma carona por conta da questão da cidadania e conquista democrática mas me sinto privilegiada por estar participando dessa mesa pela riqueza de discussão que vocês trazem e que de certa forma é pedagógico para a gente estar desenvolvendo essa discussão mas as questões que eu quero trazer e também aproveitando a oportunidade de estar aqui nessa mesa o Mário Teodoro que é uma pessoa que tem excelência nessa discussão da questão racial e aí uma das coisas que eu quero trazer nas escolas no que diz respeito à questão racial eu acho eu quero também compartilhar com quem acha que houve um avanço quando se trata do 20 de novembro uma vez que a forma que se tratava esse assunto antes de algum tempo era muito folclórica era muito folclórica a forma que se tratava hoje é em que pese a gente entender que há o que se avançar eu acho que é mais comprometido a forma que se discute hoje os trabalhos que as escolas fazem com a questão racial dentro das escolas partindo para fazer uma outra reflexão que é o meu entendimento de que o partido o partido dos trabalhadores ele precisa de alguma forma para além do curso porque nós também somos privilegiados que viemos fazer um fazer um curso em nível de especialização isso é um privilégio muito grande dentro do partido eu estou colocando essa questão porque entendo que existe uma outra formação a ser feita dentro do partido e isso está muito forte para mim agora sobretudo nesse processo agora de composição das direções por conta do PED e que o que a gente observou o que eu e o meu grupo tem observado que o partido avançou no quesito gênero e raça em termos de quem está pensando o partido mas em termos de quem é militante lá na base não o que acontece agora por exemplo na formação e na composição a gente estava discutindo essas composições e dizia é 30% de mulheres e de repente já tinha sido aprovado que era paridade igual a companheira falou ali vamos exercitar paridade tantas mulheres e tanto homens mas nós não tínhamos absorvido isso lá na base ainda agora por exemplo o que a gente está observando da mesma forma que o campo conservador rejeita as cotas alguns companheiros estão se utilizando das cotas para se locupetar para se colocar em alguns espaços por exemplo lá no Brasil eu tenho visto a gente falar assim eu vou ter que entrar porque eu sou negro me põe aí nos 20% porque perdeu a chapa dele perdeu então ele tem que arrumar alguma forma de entrar na direção de alguma forma então a discussão que ele quer fazer sobre a questão racial é me põe aí nos 20% eu sou negro meu avô era negro minha mãe sei lá enfim então essa é uma discussão sim muito importante para o partido fazer e que de alguma forma está sendo também sendo utilizada de forma inadequada a outra questão que eu achei bastante positiva aqui trazida e aí eu gostaria nesse item que eu gostaria de contar com apoio do professor Teodoro é no que diz respeito à questão do mérito todas as vezes que a gente vai fazer a discussão das ações afirmativas da necessidade da ação afirmativa na perspectiva de construir uma efetiva igualdade racial a sociedade responde com essa questão do mérito né e no partido dos trabalhadores não é diferente a gente também escuta a militância tem que ser pelo mérito então eu acho que seria interessante até por uma questão de aprendizado por uma questão pedagógica a gente ouviu um pouco da boca do professor Teodoro essa questão como é que se dá essa questão do mérito nas ações afirmativas era isso tentando aqui ser o mais breve bom dia a todas e a todos primeiro a questão das conquistas a gente sabe o quanto que avançou o quanto que as coisas mudaram enfim parabenizar essa questão da conquista e falar de que maneira nós podemos aprofundar todas essas conquistas tenta aqui resumir a questão da cidadania a gente só vai conseguir buscar a cidadania fazer com que essa política seja realmente efetiva a partir da educação e aí eu coloquei aqui alguns pontos que primeiro lá no interior quem vem de cidade do interior a gente nota que é muito complicado fazer educação pessoal com estruturas extremamente ultrapassadas estruturas que eu vou até aqui usar uma expressão forte estruturas físicas ridículas a gente tem estrutura no interior da educação básica ridícula que não soma em nada estruturas extremamente ultrapassadas que não que não propiciam que a gente faça uma educação de qualidade segundo ponto como é que a gente pode isso nós sentimos na base agora a frente lá da secretaria de educação como é que a gente consegue valorizar os profissionais da educação e principalmente aqui os professores se a gente esbarra no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal só para vocês terem ideia a gente ia conseguir esse ano lá no nosso município dar um aumento de 12% aos professores só demos 8 porque no estudo a gente ia bater o limite prudencial como a gente bateu agora e deixa o gestor com nota de improbidade então a gente tem que combater também essa questão tanto que na conferência de educação lá nós tiramos como vou tentar resumir a questão do de que o investimento com os professores ele seja desconsiderado do cálculo do limite prudencial eu acho que essa deve ser uma luta nossa de quem trabalha com educação terceiro ponto que foi citado aqui investir principalmente pessoal tem que mudar essa mentalidade a gente tem que inverter aqui a lógica e tem que se investir na base educação infantil e educação fundamental e alguém falou também da do PNAE que é o programa nacional da alimentação escolar aí tem outra dificuldade que também foi citada aqui que é bom relembrar como é que a gente está aí lá no Aracati nós vamos investir 28% a gente vai pegar apenas 28% do recurso para gastar com a agricultura familiar porque as associações elas não estão organizadas e aquelas que estão tem muita dificuldade em tirar a famosa nota fiscal e está cumprindo com todas essas questões legais então assim a burocracia ela tem atrapalhado a gente a desenvolver as nossas políticas sociais em busca da cidadania então eu acho e eu deixo essa reflexão aqui para todos nós a gente tem que buscar ferramentas para passar por cima disso e aí efetivamente construir uma educação de todos e de todas é esse o recado simone depois é renan renan vani vaniz e luiz bom gente vou ser breve né na minha colocação até por respeito porque ainda não falou me inscrevi aqui nesse tema porque educação é minha casa sou pedagoga de formação né apesar de trabalhar com criança alfabetização e pegando todas as falas de todos os colegas que eu já quero parabenizar todos pelas falas colocações né eu estava ali fazendo algumas observações e tive pensando né pegando o gancho do que a gente ouviu ontem foi citada a questão da agenda né e por que não nós começamos a pensar nas políticas públicas formuladas de forma contextualizada ou né como a gente fala na pedagogia é interdisciplinar transversal né aquela educação que considere o sujeito como um todo e não como um fragmento né e aí quando for formular fazer sim como a colega ali que falou da a questão do social né por que não ligar uma coisa a outra porque aí dessa forma pegando a questão da educação integral também porque educação integral ela é a educação ideal porque ela vai tratar o cidadão como um todo e não como um fragmento aí vai poder trabalhar a questão racial aí vai poder trabalhar a questão de gênero sexualidade diversidade escolha né mas sobretudo a gente tem que pensar na base como um colega aí falou né da questão da estranheza de fato quem é que começa a construir uma casa pelo teto gente aí esquece completamente da educação infantil da alfabetização aí tem aí esses índices né que vai ser o meu tema de TCC a questão de como o analfabetismo ainda exclui as pessoas né e eu tava vendo lá os índices alarmantes pessoas entre 15 e 64 anos como elas têm um nível baixo de leitura e isso faz com que elas fiquem segregadas dos seus direitos porque aí ela não lê ela não entende o que ler ela não faz a leitura de mundo ela não entende os seus direitos e aí ela fica excluída de todos os direitos que ela poderia ter se ela tivesse uma leitura não só escolarizada mas uma leitura de mundo tá é isso gente vamos lá Renan bom dia meu nome é Renan Zacaria sou bacharel administração de empresas sou pós-graduando de gestão em políticas públicas e membro associado da SORC GACAI aqui no Brasil o meu TCC é sobre educação musical na escola de base e eu vou falar desde a época de Heitor Villa-Lobos que implementou o canto orfeônico até a lei 11.769 do Lula que colocou como obrigatório a volta da música do ensino musical nas escolas então eu queria aproveitar esse espaço como temos bastante representantes de várias cidades eu gostaria de saber se alguém conhece alguma política essa política sendo implementada de forma efetiva não apenas como entretenimento a música não é só uma forma de relaxar os alunos mas sim de promover a cidadania e o desenvolvimento das pessoas eu gostaria de saber se depois alguém puder me procurar se alguém sabe dessa política sendo aplicada no município ou no estado obrigado muito bom Renan Vanisa Vanisa se eu tiver que falar assim a sua base é uma questão de discutir só que eu acredito que a gente pode comentar em prática em prática é tanta coisa mas aí eu acho que que a gente tem que a gente diz da questão da fotografia eu só quero dizer uma coisa que não seja a gente a gente não tem a forma de pensar que a gente pensa política é uma coisa que a gente faz a gestão do que tem outro então muita coisa a gente alcança até em si espero que a gente estou falando que não assim como a gente perder um som deu certo agora a gente da aplicação eu queria dizer que as políticas que a gente dá na música já não se fez em outra daquela da participação a gente tem várias bandas que são pequenos que estão vivendo através do jogo de casa para nós a gente está com bons com outros que são bichas que são coisas de violência que é um problema do governo federal que é a gente tem que o seguinte que a gente do outro lado tem criticado o depósito de espalda muito ainda é só o desafio é aquele desafio chegar e o ministério que é popular para a gente a gente tem que ser usado vamos lá mas nem sempre a gente consegue porque há a burocracia no modo de o valor interesse da vida a gente é bom bom não tudo bem tá bom tá bom de qualquer forma como teve estamos conseguindo uma 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 proeza que vai ter absolutamente não se inscreve mais ninguém paridade total de gênero nas intervenções porque estamos concluindo um homem e uma mulher e vai concluir exatamente metade e metade como teve intervenções de homens fora da lista deixamos essa como foi o dobro do tempo para os outros dois então dá compensa a diferença mas só por isso devemos respeitar a lista então depois dela quem falta? Luiz Fernando Josefa e Lucreciano então eu queria trazer a luz um pouquinho para a questão da participação e da autonomia da escola que para mim se resume na questão dos conselhos escolares e do conselho municipal e que a gente não tocou nesse assunto aqui hoje então a gente falou assim de formação dos professores a participação dos funcionários a participação dos estudantes o plano político pedagógico e a escola é tudo isso mesmo a gente falou da comunidade escolar entrando na escola e como é que a gente consegue organizar tudo isso e fazer com que isso funcione imagina esse debate que a gente tem aqui falando de educação acontecendo dentro da escola a comunidade trazendo as suas questões os pais trazendo as suas questões e nesse debate saindo o projeto político pedagógico para aquela comunidade a partir da necessidade da sua comunidade então assim o governo federal tem projetos nesse sentido tem cursos de formação nesse sentido e eu acho que a gente ainda não percebeu a importância desse espaço de participação dentro da escola e na cidade para vocês terem noção o PNAIC que ele é o plano nacional de alfabetização o programa na idade certa lá na minha cidade ele estava acontecendo mas não da maneira correta como deveria o conselho ficou sabendo disso com um ofício que a gente só fez não foi denunciado nós fizemos perguntas de como é que ele estava acontecendo eles já adequaram e já passou a funcionar do jeito que deveria funcionar sem a gente empurrar muito a porta a coisa já começou a acontecer direito então eu acho que a gente precisaria olhar com um pouquinho mais de carinho para esses espaços de participação que é o conselho de escola e o conselho municipal Luiz Fernando bom dia a todas e a todos Herculano Luiz Fernando é só para minha mãe então eu queria só fazer algumas provocações também apesar de que eu já venho acompanhando o professor Pablo alguns documentos seus mas eu queria só fazer algumas provocações primeiro falar para o colega que diz que para a implantação de projetos sobre africanidade dentro da escola ele não está sozinho porque a gente tem problemas e problemas fizemos um trabalho na escola de africanidade a gente correu cinco anos sozinho e fizemos a noite dos tambores nas escolas os professores passavam até longe dos tambores porque mas assim faz parte aliás eu não sei se cultural eu acho que cultural é um pouco mais difícil de transformar eu acho que é uma questão impregnada de preconceito mesmo e aí pensar também eu queria que a gente pensasse para a gente trazer um pouco aquilo que a gente viu ontem do mapa da exclusão hoje eu estou fazendo um trabalho dentro do céu lá no campo limpo extremo sul da periferia de São Paulo onde para mim é claro essa questão eu tenho um céu que está mais próximo que tem 50 pessoas e o céu que eu trabalho quando está calorzão são 300 pessoas e aí o mapa da exclusão para mim olhar aquilo ali quando a gente olha lá de cima eu vejo a cor que está dentro da piscina e aí pensar esse mapa da exclusão e o processo de educação quem está lá dentro dessas escolas públicas quem é o povo que está lá dentro das escolas públicas e pensar também nessa questão da lei 10.639 que se quer discutir uma questão indígena dia 21 de abril discutimos pintamos bonitinho e vamos lá a dialética da ideia de educação popular e cultura dizer que em São Paulo a gente desde de 80 a gente discutia essa questão de que a cultura colaborava no processo de ensino e educação e os caras olhavam para a gente e depois vieram os céus onde estão organizados cultura e educação juntas mas sequer as secretarias se falam não se falam as políticas são separadas e eu toco por aqui vocês por aí e a cultura vem como se fosse um processo tarefeiro eu acho que a gente precisa eu queria eu acho que não vai dar tempo para a gente ouvir vocês sobre isso mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso e aí o distanciamento que alguns já falaram aqui entre as secretarias as outras secretarias não vou nem comentar e aí eu queria só pensar que a gente pensasse na questão racial de tudo isso que eu falei não só nos avanços mas pensar nos desafios da implementação obrigado Juliana Josefa Lucreciano Yara bom dia eu estou aqui hoje eu sou de movimento popular eu comecei esse movimento popular em 1988 com a companheira Luiz Herondina ex-companheira do PT a gente implantou em São Paulo e a gente porque eu fiz parte dessa implantação do MOVA que é o movimento de alfabetização jovens e adultos onde realmente a gente trabalhava a educação popular a gente trabalhava essa educação popular e levava esse indivíduo para o EJA que é hoje a EJA que não é uma educação popular ela está hoje sanando as dificuldades de algumas pessoas que não conseguem emprego porque não concluíram o ensino fundamental dois educação popular ela tem que partir da base tem que partir da comunidade das comunidades eclesiais de base o qual faço parte faz parte do movimento de moradia e para a gente diminuir essa desigualdade social a gente tem que diminuir também a exclusão da moradia que está muito grande em São Paulo o MOVA trabalha a educação a sistemática a formação de cidadão e de cidadania se a gente não partir e não retomar os MOVOS em São Paulo que foi uma bandeira do PT em 88 a gente não vai conseguir trabalhar a educação popular em São Paulo ainda temos alguns núcleos mas uma grande defasagem entendeu hoje a EJA está indo muito jovens que estavam excluídos da educação fundamental dois que não está deixando o adulto que chega na sala da EJA estudar não deixa então a gente tem que retomar essa proposta de educação popular que é o MOVA que é uma alfabetização jovens e adultos que a gente abordava todas as dificuldades sociais na sala de aula seja do racismo seja do preconceito ao nordestino porque eu sou nordestina a gente sofre esse preconceito na pele não só da cor e outra coisa para você que eu estou falando isso aí estou retomada outra coisa os companheiros petistas que hoje assumem qualquer cargo em qualquer secretaria antes de fazer qualquer acordo com qualquer sinicato faça com responsabilidade não faça o que fizeram aqui em São Paulo com os sinicatos professores que abordaram nesse acordo que os professores não perderiam um direito dele e depois a gente vai perceber que não vai ser complementado esse direito deles que em relação a projeto educacional lucreciano vamos lá a gente estamos chegando já pessoal boa tarde para todos escrevi um monte de coisa que eu vou ter que cortar passando por essa parte de educação não formal nós falamos muito de educação formal mas tem coisas boas aí na parte não formal formação foi falado aqui educação no campo foi falado um pouco programa saberes da terra pouco divulgado tive a passagem pelo MUVA eu sempre trabalhei na escola convencional para poder garantir o leitinho das crianças mas sempre participei de outros projetos mas eu ia voluntários porque eu gosto mesmo que eu digo nesse tipo de educação recentemente quando eu pensei que tudo de novo já tinha acabado eu me vi dentro de um projeto grandioso a escola nacional de formação política do PT tivemos de Belo Horizonte a professora Saúma Rocha esteve lá fez um trabalho brilhante três rodadas de formação e disse vocês vão sair para fazer formação demais aí de repente apareceu aquele velho aquela deliberação de que para votar no Partido dos Trabalhadores no PED tinha que passar por um evento de formação aí eu me vi com uma lista só na minha cidade de mil novos filiados que precisavam fazer formação sem contar mais mil em volta da região o que eu fiz como todo educador militante faz formei uma equipe eu e mais quatro para poder fazer a formação só que enquanto a gente conseguiu fazer algumas coisas chamar algumas plenárias de formação chamar plenárias de 70 e 40 mas conseguimos dentro do prazo fazer plenárias de formação para 120 pessoas e aí eu pensava pessoal não vamos conseguir atingir os mil vamos fazer uma meta de 300 30% só que enquanto essa equipe de formadores baluarte da escola nacional de formação formado para isso e na minha cidade só tinha oito formadores mas essa equipe a burocracia do partido estava com a lista dos mil debaixo do braço transformando em eleitores e quando eu pensei que nós só tínhamos 1.120 pessoas formadas nós não tínhamos 120 pessoas formadas nós tínhamos 800 então pessoal escola assinada de formação não pode mentir que está formando talvez seja um erro grave eu penso que ah tá depois descobriram a turma que correu as listas que lá no rodapé da lista estava escrito que precisava da assinatura do secretário de formação do município que era eu aí tentaram vir com as listas para mim assinar dizendo que as 800 pessoas tinham formado isso para mim é vender diploma é vender credencial moçada eu acho que a escola de formação é um projeto brilhante mas tem uma coisa que não pode que não deu certo foi vincular a formação com o direito de votar porque a burocracia derrubou isso ontem a Marília Chaui saiu daqui dizendo que estava por aqui com o PT e eu acho que ela estava falando da burocracia do partido e eu continuo com o PT aqui mas com essa burocracia eu estou por aqui obrigado nós temos quatro pessoas ainda Iara Jairo Ângela e Rivelino vamos terminar no campo Iara na verdade eu vou só pontuar porque eu acho que tudo já foi dito primeiro eu vou dizer de onde eu sou eu sou de São Paulo eu sou de São Paulo do extremo da Zona Leste no último bairro que é Itaim Paulista a escola onde eu trabalho ela tem 99% 99% ou 99% de alunos negros alguns ainda não se assumiram a grande maioria eu acho que nós tivemos uma evolução já se assumiram e estão caminhando eu escolhi esse tema porque o meu TCC vai ser em cima de políticas públicas sobre sobre os direitos dos adolescentes em conflito com as leis e as políticas públicas porque na nossa região dentro desse quadro que eu estou colocando eu não digo em todas as escolas porque aí teria que ter mais visualmente é o que o menino falou do céu a gente olha e a gente vê que na nossa região 99% são negros e a única coisa que nós ainda que nós temos porque eu costumo dizer que entra governo segue governo tudo que é de pior vai para nós e vão para massacrar e lá a única coisa que tem ainda para atender esses meninos são os céus que perderam toda a sua história nesses anos e agora estão tentando retomar Itá estamos retomando para poder atender nossos meninos esses meninos eles nós temos um partido lá que é muito mais forte que qualquer partido que é o partido do PCC que é um partido que consegue colocar dar ideia para os meninos que eles estão empoderados e isso seduz e a gente trabalha na outra ponta com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Descente e Direitos Humanos tentando mostrar articular que eles têm outras possibilidades e aí eu digo nós temos uma USP Leste que é bastante discriminada porque é Leste e os cursos que tem nós temos a Federal também de Guarulhos mas os cursos que tem são cursos que não atraem muito nossos alunos nossos adolescentes porque eles querem fazer medicina eles querem fazer engenharia eles querem fazer direito enfim eles querem o que está de qualquer forma ou para ter dinheiro para defender os seus ideais e isso não chega até a gente nós tivemos avanço temos a USP Leste temos a Guarulhos que é bem pertinho da gente no município porque fica em Cumbica agora uma outra coisa que eu gostaria muito de colocar é a questão sim da formação não só primeiro acho que dos nossos militantes porque a gente vê muita gente aí não defendendo a questão das cotas embora a gente saiba que não é o suficiente mas não defende ao contrário fala contra defendendo infelizmente o rebaixamento penal que sabe que vai atingir quem os nossos meninos e meninas negros nordestinos da periferia que estão sendo mortos e a gente vê eu estou falando do que eu vejo lá os meninos hoje você encontra um menino eu falo olha eu fico arrepiado hoje você encontra um menino daqui a pouco você fica sabendo que o menino foi assassinado então é muito difícil e nós temos meninos esses dias um dos nossos meninos foi recolhido na na casa no casa que na Febem aqui de São Paulo o menino um atleta menino negro de 1,80m 16 anos atleta os professores de educação física lá na nossa escola choraram porque mas ele não pôde ir porque ele ele tem toda mas ele precisa trabalhar e aí ele não arruma emprego e aí ele não pode treinar porque ele não tem ele não tem como pagar a condução para chegar até os bons clubes que possam treinar esse menino então a gente tem que fazer uma formação sim para a nossa militância porque a gente tem ouvido algumas coisas muito ruins só uma coisinha que vai ser até meia polêmica eu me preocupei muito com a questão do Joaquim Barbosa nós fizemos toda aquela festa quando ele tomou posse né eu não estou discutindo o julgamento se ele fez se ele passou por cima da lei se ele tomou decisões contra nós o que me preocupa são as posturas eu tenho visto principalmente no Face que a gente tem fez com a meninada alguns discursos de arrepiar de preconceito porque não estão falando da questão dele ter julgado certo ou ter julgado errado ou ter sido muito mas atacando a questão racial isso me assusta aquilo que nós brigamos tanto eu lembro quando o Lula soltaram na época do Lula aquela questão que o Lula tinha filha fora do casamento e aí algumas pessoas alguns grupos vamos falar que ele usa droga que ele estuprou a menina e nós não essa não é a postura do PT a postura do PT é não atingir o pessoal e a gente vê isso e pessoas que tem história falando coisas que arrepiam então eu só queria dar essa lembradinha dessas coisas e a gente está na luta para mudar obrigada Yara agora o colossal eu até peguei um papel pequenininho para vocês acharem que vai ser mais rápido trazer o bloco eu queria colocar algumas coisas bem rápido procurar ser bem rápido mas antes eu vou fazer aqui uma digressão eu sou a favor de encerrar as inscrições aqui mas eu vi a Marilena Chaui entrando naquela porta e erguendo o braço eu quero falar as inscrições acabaram aí ela vai lá fora e fala o PT acabou vocês lembram de ontem mas é sério tinha que encerrar coisas rápidas aqui com relação a questão da lei de responsabilidade fiscal eu fui secretário de educação todas as medidas a que se refere aumento de salário aumento de vagas construção de escolas concursos públicos nós que estamos fazendo agora essa essa pós principalmente aqueles que não tinham essa visão da legislação do planejamento da lei orçamentária da lei de responsabilidade nós estamos esbarrando muito nessas questões dos limites prudenciais principalmente da folha de pagamento que em Sumaré que é o caso nosso específico folha já acima de 54 não estava nem no limite prudencial já estava acima e a demanda principalmente por creche aumentando e nós aí você fica numa situação complicada então de repente a defesa também de que separe a folha da educação diante dessa questão dos 54% da lei de responsabilidade a outra questão que eu não posso deixar de dizer até a Thalita citou no começo seria muito interessante se a gente tivesse aqui mais tempo para ver as várias experiências na educação dos gestores principalmente dos municípios administrados pelo PT mas a questão a questão racial me chama muita atenção lá em Sumaré nós procuramos fazer um trabalho com militantes do movimento dentro da educação que também são professores mas a resistência é muito grande já a começar da direção quando você chama que nós criamos lá o centro de formação dos profissionais da educação quando você chama a direção da escola para conversar já que você tem esse projeto a primeira reação é na minha escola não tem isso aí você vai para os especialistas na escola não, aqui não tem isso e os professores também então o primeiro que tem que ser quebrada é essa reação de que na escola não existe o preconceito porque ele existe essa é uma das maiores dificuldades nós trabalhamos uma das primeiras coisas lá foi a questão da boneca de pano porque as bonecas das escolas são todas branquinhas e aí a professora trabalhou a questão da boneca negra foi um pouco confuso um pouco complicado no começo uma cidade muito tradicional do ponto de vista da cultura mesmo de famílias que não aceitam até discutir essa questão porque eles não vivem o problema e mais uma coisa para encerrar não sei nem quanto tempo eu falei a questão da aqui eu já me perdi todo a questão do TCC que todo mundo falou do TCC acho que a tarde nós vamos ter oportunidade mas a minha ideia no começo é trabalhar uma lacuna que existe pegando dados da cidade que moro da idade própria do ensino então a criança que deixa a escola com 9, 10 anos ela não encontra outra maneira de estudar com 11, 12, 13, 14 anos para terminar o ensino fundamental a não ser voltar a estudar com criança de 9 de novo então existe uma lacuna porque vamos ter a alfabetização a partir dos 16 que é oferecido essa questão do supletivo então existe uma lacuna nessa faixa etária de 9 a 14 anos nessa dificuldade da alfabetização também é isso Angela Oi, eu só tenho uma pergunta a colega já falou sobre o conselho escolar a minha pergunta é qual a abrangência do programa nacional de fortalecimento dos conselhos escolares e se tem previsão de ele chegar aqui na cidade de São Paulo que eu sou professora na rede municipal e eu sinto falta eu estou aqui desde 2004 e nunca ouvi falar do programa só agora na minha pesquisa para o TCC e assim não funciona é uma coisa que assim o colega anterior falou aqui a escola nega os problemas e os conflitos porque no papel a gente coloca uma escola maravilhosa na prática não é é só isso obrigado eu percebi que muitas das questões que foram discutidas aqui perpassam necessariamente por garantias de direito e perpassam por um debate jurídico e aí tem uma questão por exemplo a história do ensino afro indígena nas escolas o ensino sobre o meio ambiente nas escolas criança e adolescente existe muitos instrumentos existem as leis que obrigam esse tipo de ensino nas escolas então está lá obriga o ensino de história afro descendente indígena nas escolas e tal e aí passando pela gestão democrática pelo controle social etc o fato é que tem muitos instrumentos jurídicos e que a gente não se utiliza dos instrumentos jurídicos para acessar determinados direitos para garantir determinados direitos é óbvio que nenhuma conquista importante para a humanidade foi adquirida através de um instrumento jurídico todas elas de fato foram através de uma mobilização da luta do povo mas o direito ele é uma ferramenta importantíssima para algumas garantias que eu acho que a gente fica muito no debate sou político quando na verdade tem critérios extremamente objetivos fácil de acessar e aí a gente teria que acessar obviamente ministério público e judiciário eu chamo atenção apenas para essa questão bom realmente todas as intervenções contribuem para a multiplicação de espaços como esses aqui nenhuma delas deixou em aberto e fechou aliás questões se não que abriu inúmeros temas e problemas desafios que devemos enfrentar especialmente de cara a esse ano que se inicia em poucas semanas e que constitui um grande desafio na reeleição da companheira Dilma para a presidência da república sem dúvida nenhuma fortalecer o nosso compromisso com a luta pela continuidade desse projeto por ganhar mais uma década de conquistas democráticas o principal desafio que temos pela frente consolidar ampliar e multiplicar espaços como esses vai ser fundamental cada uma das questões que foram colocadas nos orienta nessa discussão nós tínhamos previsto fazer uma pequena síntese ou ideias que aparecem em diferentes apresentações mas eu acho que apesar de que agora vou passar para Salete para Cido para Mário se eles querem fazer alguma intervenção eu acho que o melhor resultado dessa mesa nesse fórum é deixar as perguntas em aberto deixar as posições em aberto porque elas nos convidam a continuar fazendo esses encontros nós vamos propor a fundação Persevo Abramo a possibilidade de fazer um fórum especificamente sobre o tema da educação constituindo mesas e comissões específicas para analisar os diferentes temas que foram aqui tratados para o mês de abril do ano próximo estamos imaginamos que a fundação vai aceitar essa proposta e vamos tentar desenvolver juntos essa ideia fazendo com que as diferentes comissões possam ser um espaço para aprofundar temas que apareceram aqui vou passar então Salete para algumas palavras finais Cida Mário e depois convidar a vocês que continuem as mesas da tarde e amanhã são também extremamente importantes para pensar o desafio estratégico desse novo país que queremos construir nos próximos anos Bem rapidamente vou deixar só no ar porque nós nós criamos coisas criamos novidades criamos alternativas e nós mesmos destruímos as alternativas as oportunidades e as coisas novas que criamos às vezes criamos do campo da sociedade civil e da militância quando entramos lá dentro do governo na máquina pública fazemos coro com quem vinha fazendo outra coisa e ao invés de colocar em prática o que nós acreditamos o que nós queremos fazer nós deixamos a máquina continuar o que ela estava fazendo nesse sentido eu quero deixar só mais provocações porque o que eu vou colocar aqui foram coisas criadas por nós especialmente em alguns municípios e alguns estados mas não importa é nosso é do Brasil e nós em alguns momentos o próprio PT ou outro partido de esquerda que entra em seguida ou depois não recupera ou não dá continuidade e nós precisamos parar com essa cultura de que quando eu entro eu tenho que mudar porque é novo quem teve antes não importa se é do meu partido mas não fez direito e essa coisa toda então tem algumas questões que nós precisamos pautar primeiro lembrar que nós mesmos criamos criamos dentro do PT o conceito a concepção e pusemos em prática a escola cidadã pusemos em prática a escola cidadã então vamos buscar de novo esse conceito essa concepção que nasce da provocação inclusive da própria educação popular com Paulo Freire para fazer essa interconexão entre a educação formal e a educação não formal escola comunidade a construção coletiva do conhecimento da gestão e etc voltar a buscar essa concepção voltar a buscar e trabalhar a concepção do MOVA que é o movimento de alfabetização não porque nós queremos fazer alfabetização porque nós precisamos buscar de novo o que é essa concepção e não é só porque ele é do campo da militância da educação popular porque quando Paulo Freire e quando a Luísa Erundina estiveram no governo e com Marta também isso estava muito forte aqui dentro de São Paulo e outros estados também muito presentes dentro dos governos do PT e outros continuam até agora mas para nós não esquecermos nós não conseguimos não conseguimos embora tivesse no plano do governo Lula do seu primeiro mandato não conseguimos colocar nem a concepção e nem o trabalho dentro do Ministério da Educação só sem debate só para lembrar a outra questão é para nós não esquecermos nunca o que significa formação em serviço que não é só aula para formar o educador formação em serviço que a Cidinha vai falar daqui a pouco de educação integral tem a ver com isso formação em serviço também para nós educadores e para a gente ir buscar e beber essas duas concepções que eu gostaria que trouxesse de volta que a escola cidadã e o Mova na experiência da escola sem muros que a gente inclusive já teve aqui quando a Cidinha foi secretária de educação que abriu as portas para novos horizontes não é Cidinha? graças a Deus nós tivemos muito forte uma presença aqui dessa concepção da escola sem muros nós tivemos a escola bairro bairro em alguns lugares inclusive aqui em São Paulo mas uma forte concepção dessa mistura que é o bairro escola que a Maria Antônia estaria aqui a Maria Antônia que desenvolveu todo esse trabalho lá em Nova Iguaçu e depois foi para dentro do Ministério da Educação cria essa concepção da educação integral e a educação em tempo integral que é o bairro escola e eu queria bairro escola é Maria Antônia Goulart ela foi secretária em Nova Iguaçu secretária de governo e ela colocou implantou lá infelizmente depois o próprio PT que deu continuidade lá não continuou um trabalho que é pioneiro a desculpa esquerda não era de esquerda não era o PT era um cara de direita que era o vice lá do isso ele que implantou depois dele isso mas depois entrou um outro cara e isso acabou mesmo isso e aí lembrar que tudo isso tem a ver com uma concepção criada aqui que a tem a a Cidinha aí vai ser provocada agora por mim que chama Céus eu separei assim de todas as falas eu gostaria de comentar todas as perguntas mas eu separei aqui combinei com a Salete a questão da educação integral aqui em São Paulo nós no governo da Marta quando eu fui secretária de educação a gente criou o Céu que é o centro educacional unificado vocês ouviram duas pessoas falar Céu mas quem não é daqui termina nos familiarizando com isso isso foi um um grande avanço não que nós criamos no governo da Marta mas é fruto de uma reflexão que vem pela história teve o Anísio Teixeira Darcy Ribeiro no Rio outras experiências mesmo em São Paulo no governo da Irondina nós tivemos aqui a escola aberta que foi o momento de abrir a escola fazer todo esse diálogo com a comunidade ela ocupava nos finais de semana e no governo do Maluf e do Pita ela foi uma resistência nossa no trabalho junto com a comunidade e eu falo que foi o embrião disso para dentro dos céus e da retomada a escola aberta aqui não tem nada a ver com a escola da família com o Alckmin fez e com o que a Unesco tentou fazer em vários lugares no Brasil a gente tinha um trabalho muito forte com a comunidade como a Maria do Carmo falou e era via esse trabalho que a gente discutiu o que a comunidade queria e ela terminava influenciando no nosso trabalho interno nas escolas no projeto político-pedagógico em como avançar e o CEL ele refletiu isso a gente levou para dentro dele a cultura hoje ela está apartada mas vai voltar para dentro no governo Serra Kassab eles tiraram mas era compartilhada a gestão educação cultura e esportes com uma forte presença da assistência social e da saúde a gente articulava então embora fosse um equipamento que tinha uma escola lá dentro ele tinha todo um centro cultural tem teatro as salas proficinas tem as quadras e a gente trabalhava em conjunto nesse espaço cada um a sua política então a política cultural da cidade estava presente a outra e esses espaços eram abertos e aí a gente discutiu a educação integral eu não gosto da palavra escola em tempo integral porque eu acho que a escola integral não é manter ampliar de quatro para oito horas não adianta a criança ficar dentro da sala de aula ela tem que permanecer no ambiente educativo mas esse ambiente educativo pode não ser a escola ele tem que estar aliado a escola o que nós vimos em Nova Iguaçu que eu tive lá na criação do bairro escola era levar é articulação com a comunidade porque a comunidade precisa enxergar que ela também educa ela tem espaços educativos às vezes a escola não tem esse espaço o que nós vimos lá em Nova Iguaçu as escolas não tinham pátio as crianças não tinham recreio eu lembro que nós fomos discutir nas escolas eu tive muito presente lá nós fomos em lugar que a gente negociou com as casas em frente de fechar a rua para que as crianças brincassem nós começamos a pactuar com as escolas para que houvesse esse ambiente de recreio porque imagina uma criança 7, 8, 9, 10 anos sentada a 4 horas ela saia 15 minutos para tomar um lanche voltava e não tinha convívio porque a escola a gente é um espaço para a gente conviver com essa diversidade em aprender a respeitar o outro a traçar limites entre a gente isso é o aprendizado se a gente fala em cidadania a escola nesse ambiente ela tem que provocar isso e a educação integral é isso eu tenho que ter nas escolas ter esse espaço para a criança ficar mas eu tenho que articular com as outras linguagens que colaboram nessa formação na parte da cultura e do esporte não vem da educação artística e educação física o esporte para além disso mexendo com a qualidade de vida a cultura presente com as suas diversas linguagens porque isso ajuda a criança a concretizar o que nós falamos na sala de aula ela percebe nas brincadeiras ela percebe na música percebe no teatro e ela vai se formando para mim isso é educação integrada e integradora como alguém falou aqui numa das áreas nós precisamos olhar essa criança como um sujeito e nós temos que favorecer essa formação tanto para ela como para o que não tiveram a escola na sua idade certa que eu acho que alguém falou disso esse é um tema muito importante para ser tratado porque a distorção idade séria é muito grande isso faz parte da formação cidadã então eu acho que na e agora escola integral tem essa questão da abertura para a comunidade de reconhecer o seu território e buscar a comunidade como aliança nós temos que pensar o currículo da escola também porque não dá para ela ficar quadradinha formatada sem abrir para esse diálogo o que eu dou na sala de aula em história eu posso estar dialogando com a cultura até com o esporte no Amorim Lima eu falo que o nosso melhor professor de história e geografia é o mestre de capoeira que lá a gente mudou toda a matriz curricular tem oficinas que aí não são com os professores são até com a comunidade é uma escola muito diferenciada e a capoeira lá dentro ele ensina a geografia ensina história o mestre as crianças quando vão ouvir depois elas têm outra concepção elas se interessam pelo que você está falando não é aquela coisa chata e nós temos que olhar também gente nós falamos da intersetorialidade articulação mas nós temos que olhar com as condições de trabalho também dos professores para que ocorra isso nós temos que discutir a jornada do professor o professor o professor não pode se dividir entre duas três escolas nós vamos ter que discutir que ele fique na escola no tempo de aula com tempo livre e com tempo de participar de outros projetos aqui na cidade de São Paulo eu falo que nós somos muito felizes porque na gestão da Erundina nós conquistamos o estatuto do magistério em que a gente já tem um terço desde 1992 para fazer essa parte de formação tempo livre para fazer essa discussão então isso aqui em São Paulo nos tem facilitado muito para quem tem 40 horas agora nós precisamos avançar para a jornada única para a questão da formação que foi dita para ver como levar a música que ela não pode ser vista como atividade complementar na escola mas ela tem que ver como uma coisa de formação e olhar as condições de permanência tanto do professor como das crianças nós temos que criar essas condições olhando o conjunto como eu falei lá da nossa obra é isso quem quiser depois a gente pode continuar conversando durante a tarde ou depois que acabarem os trabalhos então eu não escrevi nesse livro porque o tema ficou com a Maria Antônia mas eu escrevi para uma revista que vai sair em São José dos Campos que eu fui lá participar de um evento falei só sobre educação integral e mostrei o céu se vocês forem estar aqui amanhã de repente a gente combina eu posso até trazer os vídeos para a gente poder conversar dar uma avançada mais nesse tema mas eu acho que a ideia do Pablo é muito boa vamos fazer um fórum e discutir educação o tempo todo muito bem muito obrigado a Sida não escreveu sobre escola integral no livro mas escreveu no livro mas sobre gestão municipal e também é bom reafirmar que a Maria Antônia Goulart participou do grupo de trabalho ela também está no segundo texto que vai sair publicado e com certeza vai ser alguma das nossas grandes companheiras no percurso que vamos ter que fazer nesses próximos meses e no fórum que vamos organizar no mês de abril bom encerramos então com Mário Teodoro agradeço mais uma vez a todos a todas e isto é apenas um momento do trabalho coletivo que temos que construir juntos para chegar a 2014 com muita força releger a companheira Dilma e continuar construindo um país muito melhor do que já temos passo a Mário Teodoro e concluímos bom vou tentar ser mais breve possível porque já está passando a hora antes eu queria fazer um anúncio aqui foi pedido para mim pela Cida Abreu que é a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT hoje às 17 horas vai ter um colóquio PT é a questão racial e o movimento social negro brasileiro com uma palestra magna da professora Marilena Chaui e com outros debatedores daqui Denise Pacheco Danilo Moraes Angela Gomes hoje aqui é uma atividade aqui do Fórum FPA às 17 horas está certo? bom eu vou falar rapidamente eu queria falar sobre várias coisas que foram feitas aqui anotei todas mas eu vou priorizar duas por conta da nossa nosso tempo a primeira foi o colossal que colocou lei responsabilidade fiscal acho que o PT tem que fazer uma discussão sobre essa lei urgentemente porque essa lei ela foi vendida como a tábua de salvação do Estado porque agora nós íamos ela está embutida ali várias várias questões que não foram percebidas e que passou direto a primeira delas o orçamento da seguridade na Constituição era garantido como um conjunto um conjunto de recursos que financiaria saúde, previdência e assistência a lei de responsabilidade fiscal colocou caixinhas ou seja para assistência essa fonte para previdência essa fonte e para saúde essa fonte a partir daí que começou a se falar em déficit de presidência porque não teria déficit de presidência que você ia ter um orçamento muito maior para as três sendo dividido de acordo com a necessidade de cada uma delas então é uma coisa que veio a segunda coisa a lei de responsabilidade fiscal garante que o governo prioritariamente vai pagar as dívidas que ele tem com os credores então enxuga-se tudo para garantir ao credor os recursos o pagamento dos recursos das dívidas etc etc então é aquela coisa de em vez de eu arrumar priorizar educação saúde eu estou priorizando o pagamento são coisas que eu acho que o partido deveria discutir são coisas sérias que estão ali dentro da lei a segunda coisa é Lucimar que pediu para falar sobre a questão do mérito das cotas de fato é uma confusão que se faz hoje com relação às cotas o grande argumento que ainda se usa é o mérito olha o mérito está garantido nas cotas porque só pode participar das vagas aquele que atingiu a nota mínima a nota mínima é a garantia do mérito e não a nota enfim existe uma nota de corte não a nota de cada um deles porque senão o mérito seria variável vamos supor que 50 pessoas passaram eu tenho 20 vagas e o último tirou nota 7 o último dos 20 na sequência aí esse sujeito morreu aí o de baixo tirou nota 6 o mérito mudou de 7 para 6 o mérito é variável não o mérito está garantido na nota de corte o que acontece é que eu posso escolher dentre os 50 20 vagas da forma como eu quiser quer dizer eu Estado porque as vagas são do Estado isso até me lembra uma história rapidamente aqui de um colega a gente discutindo cotas no IPEI o colega falou assim eu sou contra as cotas porque eu passei na universidade sem precisar dividir minha vaga com nenhum negro meu filho vai ter que dividir a vaga com negro e eu perguntei qual a idade do seu filho ele falou dois anos as pessoas já acham que a vaga é delas a classe média acha que a vaga é dela e que ela essa é uma questão a vaga é do Estado e o Estado usa essa vaga da forma como ele achar melhor desde que todo mundo tenha nota mínima o Estado por exemplo pode pensar que eu desse 50 tenho 20 vagas eu posso pegar os 20 que melhor espelham a origem étnica da população é um direito do Estado desde que ele faça isso olha eu vou pegar as 20 pessoas aqui das 20 pessoas eu vou pegar 10% de negros por quê? porque tem negros no Brasil hoje e hoje no Brasil a população acha que médico preto tem cara de empregada doméstica porque nunca viu um médico preto porque nunca viu um médico dessa forma então para mudar esse país eu posso usar as cotas para colocar para as pessoas que o médico pode ser preto não só doméstico o médico pode ser preto para mudar esse país essa é a questão das cotas a cota vem para mudar essa visão que a gente tem super preconceituosa e outra para mostrar para o menino preto hoje que ele pode ser médico o que a gente não teve isso na infância é isso gente muito obrigado aplausos 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 tchau tchau tchau